Voltando pra roça do Gustavo, com os amigos a Beia Beia, a gata chovendo, gente, que milagre Nossa, que cheiro bom de água com barro, aí dá um cheiro de filtro Muito bom, lembra a roça, muito bom Doideira, tem uns tipos de cheiro que lembra a infância Agora esse cheirinho de chuva, tem coisa melhor não, você tá doido? Eu tô preocupado demais, culpa, é assim Muito preocupado, porque Eu aconcheguei lá em Cana Verde amanhã Eu vou dar um abraço tão forte nele, que é capaz de eu matar ele, uma gata, coitado Bom dia, turma, transgressões Último dia de trabalho aqui em BH hoje Só de eu saber que eu vou pra Cana Verde, pra roça Meu sembrante até muda, já a cor diferente Aqui, ó, vou tomar um banho aqui agora, usar uma cueca laranja Sabia que laranja significa prosperidade e alegria? É só essa informação Eu tô jeitando esse trem, lixo demais, dá conta Pra voltar pra roça, graças a Deus Tô livre Tô arrumando minha mala aqui e descobri que eu vou sair daqui 3 horas ainda Tem mais 3 horas, hein? Respirando ar sujo Sempre assim, quando você tá ansioso pra um trem chegar Eu tô doido pra voltar pra roça Parece que demora mais, parece que o trem é mais custoso Mas é bom pra quando chegar, dar mais valor Dorme que passa rápido Concordo, mas eu não consigo dormir nem no horário de sono normal do ser humano, né, filho? Eu preciso que alguém vem cá e me dê uma paulada na... Peraí que pegou mal Pegou mal Eita, um ovo, né? É um ovo que a galinha não bota Que vergonha, gente Não, gente Isso aqui não sei por que que tá ali Pra eu dormir só com uma paulada na cabeça, turma Sério mesmo É bom demais ler e saber o que a gente fez Nem que seja um tiquinho assim de mudança Na vida dos outros Pra melhor, né? E do rapaz de Salvador E da Bahia Um baiano Quando eu fui lá pintar o braço Muito bom Qual é na hora de voltar pro nosso habitat natural Que é a roça, né, meu filho? A terra Faltam só duas horas e tanto Mas como diria alguém A prece é inimiga da perfeição Entendeu? Por isso que traia melhor que o metrô Primeira coisa que eu vou fazer Quando eu chegar na roça É andar descarto Porque eu não tô podendo encostar em nada Sabe, Elvis? Tudo que eu encoste me dá choques Aí a gente tem que fazer o que? Pisar na terra Pra liberar, não sei como é que chama Alguma coisa de anticorpo Você não toma choque Quando a gente abre a porta Dá uns estalos Chama choque Só de pisar na terra E eu dou conta de um trem desse Minha filha Você tá pensando que você é o que? Um urubu? Pra ficar no urubu, né? Águia, né? No ombro dos outros Cuidar essa carinha indecente Não tem base não, gente Vou ter que esconder a elfa do meu pai Meu pai, eu queria fazer uma calinhada com ela Mas vai ter que passar por cima de mim E da minha pampa primeiro Né não? Quem bota a mão no seu é só eu E pra educar só Ninguém encosta a mão no seu não Meu amigo e seu fã Ele é líbano E chama Jalim Rabei Manda um fia da puta Me pregou uma peça Essa é nova Na minha época Eu sou da época do Deide Costa E do Tomas Turbano Jalim Rabei é nova Gostei Vou usar Pretende casar e ter fio Casar é uma palavra muito forte Prefiro juntar Porque casar tem que treinar Aí divorciou E eu não Depois leva minha pampa Meus treinos Não Ter fio eu pretendo Não no momento Na verdade Eu já devo ter uns fios já, né? Eu nunca tinha pensado nisso antes Bloqueado até agora Tem base Como de boca fechada Indecente Oh Todo dia eu passo uma vergonha diferente Hoje eu passei uma Hoje eu vi uns caboclo Botar a internet aqui em casa Aí eles foi botar um ponto de sinal Lá no quarto Aí eles acharam um ovo Falou Ah, essa galinha sua Tá botando uns ovos diferentes Eu falei Olha, tem base Ela é especial Por causa disso Mudei pra cá não, turma Eu apenas tenho que ter um lugar Pra ficar aqui Porque Pelo menos uma vez na semana Dez em dez dias Eu tenho que vir pra cá Pra resolver problema Da vida Aí é isso Eu não mudei pra cá não Moro na roça Eu sou da roça Lugar de Minas Que eu nunca fui Gostaria de conhecer Tira dentro Não conheço Tem base E Serra da Canastra Esses trem Coisa do Cipó lá Não conheço Um dia eu vou conhecer Um dia eu vou conhecer Toda a cidade de Minas Quase mil Minas é grande demais, gente É uma cidade de Minas Que se chama São Tomé das Letras Então Quando eu fui lá Eu não posso nem explicar Porque eu não lembro de nada O que aconteceu lá Não lembro Lá tem umas culturas Meio diferentes Parece que tem outro planeta Ela é bonita demais Quando tem umas vistas bonitas Umas casas Um chão de preta E diz que o ET de Varginha Quando vai lá Fica impressionado Que é a loucura Do povo Dos outros Que diz que até o ET Fica impressionado com isso E lá também tem ET Todo mundo tem que conhecer São Tomé das Letras Você vai lá Não parece Minas Na verdade não parece nem Brasil Parece que é outro planeta Literalmente Ela é cidade mística Tem um Não dá pra explicar Lá é diferente Nas casas As ruas É muito doido mesmo Achou um vídeo aqui no Snap De quando eu fui pra lá Gente, faz mais três anos Eu acho E repara pra vocês verem Que doideira As casas parecem Que ficam em cima das pedras É um trem de doido Bom dia galerinha Só alegria Ótimo dia pra vocês Galerinha É que dia mais lindo Gente, olha Lindo dia de maracona Bom dia pra vocês Só alegria Sempre todo dia Abração E eu galerinha Tô muito feliz Batei 700k Ah, tô muito feliz Aleluia Muito obrigado Deus Ó minha filha Como é que vocês estão Ainda bem? Como é que dormiu? Dormiu bem? Que saudade Minha filha Mas eu acordei Com vocês Descanso Eu tô muito feliz Minha filha Que saudade Eu tô muito feliz Gente, eu tô muito feliz Muito obrigado Muito obrigado vocês Amo muito vocês Deus abençoe vocês tudo Minha filha Muito obrigado vocês Por vocês terem Muito obrigado mesmo Amo muito vocês Neto Pet Agradecer a galerinha E pelo Karen também E gosto muito de vocês Galerinha Nunca imaginei Que eu ia chegar aqui E aí meu jovenzinho Que não Só já dei parabéns pra você Parabéns E pros 700 milhões De seguidores Ah, 700 mil Não, mas Creia Que até lá Vai chegar isso Mas você tá bom, né? Só alegria, né? Sucesso pra vocês Deus abençoe, viu? Dá um abraço apertado aqui Dá um abraço apertado aqui Ai, tô dando até zoom aqui Dá um zoom Zoom é bom, é Zoom é que a zoom É uma dança famosa que tem Salve Não sei se paga energia, não Leva nós pra Cana Verde, uai De onde mora, sim? Nós não temos de cá mais não, sou Nossa, então entra, então Não, mas tira a botina Tira as duas botinas Não, mentira, pode entrar Vocês é dois AB Nem suja, bosta, tá? Pode entrar Vocês acham que eu devo levar Os dois Goianos pra Cana Verde Ou não? E vocês pediu, nós atendeu Acabei de soltar a segunda parte Do sertanejo na escola Se vocês gostar E tiver bastante comentário Igual o primeiro Nós faz a parte três Só se tiver isso Tô em mim Mas fui caçar a botina aqui, turma Olha isso aqui Um andou em pé Outro do outro Eu já ia gritando Minha mãe culpando ela Mas eu lembrei que Tô morando sozinho agora Então é Talvez foi eu mesmo que perdi Talvez sempre foi eu que perdi Tô meio emocionado Que eu tô Fechando pela primeira vez A minha casa Alugada Mas a minha casa Agora eu tô oiando Deus, é bom demais Bora então Olha, você tem cara A gente chama Bernadette Não é Elvis não Não sei se porque não é verde Mas chegar lá Vocês comportam Que lá é cidade de jeito sério Tá bom então Nós vamos comportar Então vamos com Deus É muito longe Onde a gente vai Não, é pertinho É uns 30 minutos aqui, né Não, umas 3, 3 horas e meia Mais ou menos Então me deixa no ponto de ônibus Que eu vou voltar pra Goiás Ah, vocês estão Nossa senhora Já vou pegando o boi Levar os seis Por que você tá voltando Pra Cana Verde Não, não aconteceu isso não Será que foi saudade Que te machucou por dentro Gente, a viagem vai ser longa Parou Levou um susto Sentiu um trem na bolsa Vamos chicotar Pneu furou Pneu furado Pneu furado Cadê seu parceria? Tá ajudando a trocar pneu Ah, e você? E você tá aqui mandando, né? Vamos tomar um cafezinho Ok Toma um cafe Ah, toma um cafe Olhando assim Parece facinho, né? Eu preciso de ver Eu na pampa É difícil Ó, da mesma marca Que a pampa E um carro Sabe que a Ford Sai do Brasil Por causa da pampa Sabe aguentar Mas pô Sai do Brasil Por causa da pampa É verdade Meu Deus do céu E essa bermuda Desse parceiro Esse Tudo parecia Mas não era o seu Não, é Tô parecendo Tudo era real Esse meta aqui É 100% contraceptivo Mulher, olha Isso aqui Sai correndo Não tô querendo Filho não, menino Olha só É natural Você não Vai ter que achar letra Olha aí Ou algum buraco Alguma coisa Não joga fora não É da mesma marca Que a pampa Meu chapa Você pegou um pneu De um carrinho de picolé E botou aí A finura dele É a finura de bicicleta Da Honda Bix Ó, agora azedou, hein? Tá faltando um parafuso Não, não seja por isso Eu vou ali pegar Do carro ali Calma aí Pegar pra fundo Do céu, tá rebaixado? Não Não Fica longe, Celta Sai de perto Cara, que com Peguei aqui, moço Com o cabeludo Que é esse Esse com oé Que tá com o cara Tá com o cara Da 44 Nossa Que retiro É Se você deitar na minha cama Eu vou te arrepiar Bora se entregar E se eu me entregar Será que vai rolar Sou doente, apaixonado E ela pegação Tá chegando? Não E agora? Não Não E agora? 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 E agora? E agora? E agora? Meu Deus Eu tô indo pra roça Você quer ir comigo? Quer ir comigo? Então vou ter que levar você Então Vou ter que levar Porque a roça Não é a mesma Sem você Certo? Amém Bonitão E o seu Bolinha de ácaro Você quer ir pra roça também? Você não pode Você tá com o oito A dó ainda E você também Olha Nossa senhora Você só ódio No coração, Nicolas Menino de apartamento Brincando Olha A gente faz isso Pra gente pegar o negocinho dele Brinca comigo, filho Gostoso Você tá no jeito aí? Ah, bom Aqui Deus abençoe Você bota uma touca Se tiver Que faz frio demais Infelizmente Não tem como ir na frente Vambora Meu Deus Olha Eu tô andando aqui Pela vizinhança E achei um cueio No meio da rua Não tô que estranho Tem desse não Como assim tem um cueio? Tem que parar a pampa aqui Certo? Tem que dar as gradinhas aí E tem um cueio na rua Vamos Meu Deus Tá perdido esse cueio Vamos capturar o cueio Nossa senhora A pampa tá descendo A pampa E o cueio Ou o cueio Ou a pampa Peraí Vou estacionar essa pampa Que eu vou capturar o cueio Cadê o cueio? Peraí O cueio tá Não, mas perseguiu o cueio Cadê ele? Aqui Dá pra parar já Cadê o cueio? Cadê o cueio? Eu não pego o cueio Olha gente, o cueio Gente, que bitela Ainda vai capturar esse cueio Calma Calma aí, filhotão Calma aí, garotão Pega o cueio Entrou lá Polonês Entrou aí Não, na casa dos outros Cueio Tem uma cenoura aqui, cueio Cueio Eu tenho cenoura Ah, meu Deus Cobrei mal Agora não vou conseguir dormir de noite Porque eu vou Vou tá pensando o cueio a noite inteira agora Mas vocês viram que nós tentamos salvar o cueio Ele vai pra conhecer o Orelha, Juliette e a Xericardi É o nome do nosso cueio Me repara Tá zoando Tem coisa de Xericardi Tenho, e Juliette também Eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Solta uma regra aqui na roça Acabou de chegar Não pode suviar Uai, por quê? Cheio de assombração Sério mesmo? Lotado de assombração Segura Ah não, baixo de cadastro Estou aqui na ciência Estou aguentando É coberta normal Vou ter contato com meus cachorros Porque o trem fica feio Finalmente chegou o momento mais esperado Né Elvis Foi bom demais a aventura Né Passou Obrigado pela companhia Se não fosse Se não fosse o senhor Está mais surtado Indo dentro da cidade grande Você está boa Galinha da Angola Pode passar aí Ou por bem ou por mal Né Vocês decidem ir Vai, meu Deus Alô, Alba Alô, meu filho Você é nova aqui, né Não Nunca te vi, não Você parece um dálmata Então tá bom Você está tudo aí certinho Paiasso Tá aqui Você está entregue de volta Está entregue A seu habitat natural Tá bom Obrigado por tudo Vocês cuidam bem Olha, cagou na minha frente mesmo Só educação Tinha que chamar É Não sei não Você também Pai de cagar, turma Olha só Aê Na questão Na questão Na questão Aê Na questão Aê Boa noite Vocês tudo aí Tchau, Elvis Nossa Vocês não podem cagar Tenha paciência Olha o breu Cruz Eita Que céu estrelado, gente Que saudável Que eu estava Nesse aqui Não sei Olha Dá pra ver o boquinho Se dá pra ver o boquinho Porque tem muito Porque no celular Não dá pra ver nada Mas o céu Tá muito estrelado Muito mesmo E terrinha vermelha Nossa Turma do céu Observou o sereno Que tá estranguinho Que friagem Amanhã É capaz De acordar gripado Ficou muito tempo Em cidade grande Perde os anticorpos Tudo Bom dia, galerinha Como é que você está? Só alegria? Eu tô bom de mais a conta Graças a Deus Ó Ótima semana pra todos Deus abençoe cada um Meus jovens Minhas jovens Só alegria, hein? Pessoal Tirando a dúvida De todo mundo aí Muito direto Eu recebi ontem Perguntando por que eu sumi É o seguinte Ontem Tivei um tempo pra mim Fiquei com a minha família Fiquei em casa Na verdade eu dormi demais Nossa Mas dormi Eu nunca vi Dormi mais com a cama Entendeu? Dormi tanto Que hoje eu acordei Mais cedo que nunca Eu acordei Era cinco horas Só que eu tava respondendo Um caso direct Do pessoal aí Quem eu não respondi Se desculpa Porque são muitas mensagens Mas não preocupa não Gente Agora a gente vai ter Um monte de dois stories A gente vai pegar firme de novo E só alegria E só a pergunta Você gosta de couve? Se quiser couve Tem couve aqui Couve pra dar e vender Eu só tenho uma coisa Pra falar pra vocês Hoje eu acordei 101% Bão demais da conta Gente Hoje eu tô feliz demais Que que é isso Oi Eu fiz uma coisa Que eu dei o bom dia De todos os amigos nossos Reunidos Espero que vocês gostem Então conferem O bom dia de todos Bom dia meus torresminhos Cês tão bão? Eu tô bom demais da conta Tiramos o problema E hoje minha nota é 15 Mas cês tão bão mesmo? Então bate aqui Bate aqui Bate aqui Vai? Bom dia turma Deus abençoe Bom dia galerinha Cês tá Cês tá bem? Só alegria né? Ó que dia lindo gente Nossa Olha Bom dia Bom dia meus filhos Cês tá Eu tô bão Trem bão é coisa boa né? Cordei Cordei Bom dia Gajos e gajas Sebastião Vem tomar café Tchana Vem também E Jade Vem também Bom dia meus filhos Bom dia meus filhos Cês é filho de quem? Tocchibe Agora eu vou jogar uma cantada pra vocês Queria ser poeta Mas poeta eu não posso ser Porque poeta pensa em tudo E eu só penso em você Bom dia Bom dia Ótima semana pra nós hein Só alegria né minha jovem Maravilhosa hein Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ah é disso que o papai gosta Ah que menina folgada gente Ó Abra o oi né Então vem cá Então minha jovem Vem cá Vem cá Só bequinha É uma princesa né gente Gajinha Tchuchuquinha Ó gente Tô indo pra lágras agora Hoje eu vou pra lágras mesmo Tô indo agora Já coloquei até um Um moletom Porque o tempo que tá fechado O que que eu vou fazer? Aonde que eu lavou? Aonde que eu lavou? Isso mesmo Lavou na Yamaha Tem que levar a bichona Pra arrumar gente Arumar não Mentira Fazer o orçamento Direto da Yamaha Vou derrumar né Até agora O concerto não é barato Já fez os outros orçamentos Ficou em Vinte e dois mil Sabe Barat demais Dá pra comprar três Celta Mas me agraim Vou lá fazer o orçamento Bora com Deus Vamos na fé E só alegria Partiu Lavras Fala uma coisa pra vocês Que eu tô mais feliz ainda Já tava já Drobado né Ó O menino bateu Setecentos mil seguidores Gente Não tem base não Gente É só alegria Deus é bom demais né Galerinha Acabei de chegar aqui em Lavas Na Yamaha Aí ó Tô na Yamaha E quem tá me esperando aqui ó Olha você vê Galera toda me esperando aqui gente Vocês tá bom mesmo? Só alegria né? Tá bom Galerinha Tem muita gente que mandou mensagem Que eu não imitei o Bom Dia Do Gustavo Barão Eu imitei sim Ele é o segundo Logo depois do Tubão Já é ele Confere de novo pra vocês aí Quem não viu Ela tá lá puxando a cortininha Bom dia Turneiro que pensou aí Galerinha Eu tô aqui no Lava Sacó Com o meu irmão Trabalho Meu primo Olha a máquina Hoje eu vou dirigir um FH Eu não quero nem saber Eu vou dirigir um FH Hoje Olha o trem Olha isso Que magnífico Olha isso aqui gente Olha isso aqui gente Não Olha aqui É novinho Dá até dó de entrar E eu tô entrando de putinha Nesse trem ainda Olha isso aqui Magnífico Ó Pode ir Mais ou menos eu sei Que aqui é bruto Eu sei o seguinte Aqui ó Ó Tá vendo É manual Vocês vão pôr aqui ó Aí ó galerinha ó Automático Você vem cá Coloca no ar de automático O freio de mão Isso aqui é diferente Ele é aqui ó Eu tava caçando Que os caminhões antigos Os 13 é do lado Esse aqui Eu perdoo Vamos embora com Deus né Vamos embora meu filho Essa daqui é bruto né É filho de caminhoneiro gente Pode mandar um álcool Peixe é Peixinho é Eu acabei de postar um vídeo com o Isaac Confera aí Meu filho O que você tá arrumando aí Eu tô puxando umas galinhas aqui Tem uma rapona com a minha neve Eu vim cá chamar o cesto Vamos pra igreja comigo Deixa as galinhas Jesus toma conta Se Jesus tomar conta eu vou Então vamos embora então Não se preocupa não Deus vai pra dar uma conversa ó Irmãos Jesus está aqui conosco Sim Se Jesus está aqui Quem tá cuidando das minhas galinhas Não mas me volta aqui Galerinha Acabei de tirar o canário verde aqui em casa Oh demora danada viu E acredito que eu tenho que voltar em lava Amanhã Poder levar a moto de novo Não tem base não viu É mas o negócio fica caro meu turma É na barra de 25 mil real mesmo Ainda bem que essa moto é insegura Porque se não eu tinha que dar meu carro pra ele Ou se quisesse um rime Eu dava também Que não tem base não Umas pecinhas caras demais gente Mas eu quero agradecer ao pessoal de lavas E a todos que bateu o retrato comigo Quem já tava esperando eu lá Muito obrigado a vocês Por todo o carinho Deus abençoe a vida de cada um E quem não bateu o retrato comigo E quiser bater amanhã Eu tô voltando em lava as manhã Pra levar a moto Porque a moto tem que desmanchar Pra fazer o orçamento Perfeito Pra não ter que trocar nada Que não precisa E ter que trocar o que precisa É mais ou menos isso mesmo Mas muito obrigado a vocês Deus abençoe Só alegria meus jovens Cheguei na casa dele aqui ó Do anão bruto Eu tô bom e bonito E mentiroso Que mentiroso rapaz Que beleza pura Dá um abraço aqui rapaz Saudade de você ué Oi Tem uma coisa que eu falo pra você Parabéns É Pro 700 mil seguidores de milhões É Acho que eu ia esquecer né Mas ouvi Ouviu Falei no Instagram Mas agora Que eu cheguei agora sabe Eu viajei palavras Sabe Uma cidade longe Pra levar a moto Eu cheguei agora Mas parabéns pra você viu Deus abençoe você meu filho Só alegria É caro mesmo Muito caro Dá bem que tem seguro né Mas aqui ó Parabéns 700 Se Deus quiser já está chegando Um milhão Vários milhões Deus abençoe viu E aí meu amiguinho Aqui gente Nossa 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 Eu nunca vou fazer passo Com esse cachorro Como é que faz Zé Vem cá Vem cá Póquinha Vem cá Vem Borta Vem Cabei de chegar aqui Do Correio né Fih Quatro caixas Chegou quatro caixas Pra nós aqui ó Tô até curioso Pra ver o que é O que você acha que é Acho que isso aqui é Acho que é Sinuca É Sinuca né Sinuca vem desmontada Aí é mesmo Cada pé na caixa né É É É É uma sinuca Diferente Mas esse me aguentou Eu tô curioso Ó Pra quem mandou aí Muito obrigado Deus abençoe A gente não sabe Quem que é ainda Eu tô abrindo uns presentes aqui ó Que coiseira que chegou pra nós gente Olha isso aqui Chegou essa botina Chegou meu nome ó Fael Chegou mais esse aqui ó É um cinto de couro Chique da Marra Chegou umas camisetas também ó Camiseta Pra mim e pro Isaac Chegou Outra camisa aqui ó Também Colorida De cá também aqui ó Eu achei que é perfume Mas não é perfume não Aí eu abri aqui ó Ó É uma caneca Que chegou pra nós também Ó Olha tem uma foto em mim Do Isaac aí ó E aí galerinha Só alegria Mais uma caneca Pra tomar café Bão demais Olha que camisa bonita Chegou pra nós aqui ó Chegou pra mim Pro Isaac Chegou esse cinto aqui Pra gostar também ó E quem mandou pra nós Foi o Diego dos Santos Ô Diego meu filho Obrigado pelo carinho Viu Deus abençoe a sua vida Só alegria meu joão Gostou demais E além disso ó Chegou essa caneca Que bonita pra nós Que aí galerinha Só alegria Foi a Camila Simões Que mandou pra nós Obrigado minha filha Deus abençoe a sua vida Eu gostei demais Vou tomar muito café com ela Viu E baçã e pão de queijo Obrigado Galerinha que chegou aqui Aí eu trouxe um presente Pra mim Bão minha filha Bão Bracinha Bão Só alegria né Só alegria Bão Olha gente Eu tenho um presente meu O estragão E esse E eu ali ó Que bonito gente Ele é bonito demais Olha lá Olha 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 Nutella Dorito Butina Chidamas Coca E olha A Isabel Cristina E as amizas dela Ajudou a mandar esses presentes pra mim E o Diego mandou uma camisa linda também pra mim Aqui a camisa E muito obrigado O Diego E a Isabel Cristina Abraço E pra vocês meus filhos Alegria Abração Olha aqui que a minha amiga Magdel me deu Olha lá E o bonitão lá E o 700k Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Minha filha Olha Olha que estranho Mais chique Olha gente Olha Hum Então deu pra comer Vou comer agora E quem chegou aqui Minha priminha Bão É Bão 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 Só alegria Vergonha Gente Sim Igual eu Eu estudei com ela Hoje Né minha filha Eu estudei Com o meu priminho Isaac E aprendeu o nome É Falei Bria É Todavia Todavia Vergonha Bom dia Turma Deus O que foi Bom dia É MC Livim Misturado com um gri Misturado com não sei o que lá Não gente Eu dormi até essas horas Que tá com o chão Tado na minha cama Até parece Todo dia eu acordo nessa hora Bom dia Bom dia Doido Você tá bom Mais um record Pra conta Um milhão e duzentos mil Gente Vocês vêm de onde? Vocês é filho de quem? Curuz Paciência Sai de perto Olha gente Pra que isso? Olha Tem base não Se eu treinar ele Ele parta as vacas Parta Lá vai de novo Ó Vai lá Ó Ó Ó Ó Deixa eu dar uma olhada Nos meus quakes Diz minha mãe Que procriou mais Tem base Vocês tá bom? Cheira a card Gente Não sei Esse apetitinho Agora vocês Tá numa bitela Nossa senhora Olha Dá uma olhada Que coisa rápida Nos seus filhos Viu? Não se preocupa não Não vem perto não Puta mordendo gente É dois Não tem três Tem mais um aqui Olha só gente Parece uma capivara Você é filho de quem sou? Ó Karma Oh Tá Tem convulsão O que que é isso? Tá assustado Tadinho Vou botar o trem aqui Esse aqui é mais quietinho Olha Falar pra mim Não pode pegar na mão Não Recém-nascido Que diz que perde o cheiro E o pai mata Não sei se é verdade Mas não tô pegando mais Só tô Encostando Nisso Pegar na mão Não tô mais não Tô querendo levar o orelha Pra BH Porque já que eu tô morando sozinho Quando eu grito Papel já não acabou Não tem minha mãe pra levar pra mim É só eu gritar o orelha E pegar A sua fofura homem Olha Aqui Vontade pra passar você na bunda Olha isso aqui Ó Ó Olha o sertanejo ali Ó Essa você tirou do fundo do baú E meu filho Vou dar um pulo Em cana verde Pedir bênção pra minha avó Eu quero a casa limpinha aqui Tá bom Tá bom então Nós limpa Você lava o banheiro Eu não vou lavar o banheiro Ah vai cagá O banheiro Você não vai por que aquela pão O que? Oi? Você falou Alguém do seu Nada Foi quem dos dois aí que falou Não Parê Camionete aqui Vai precisar o tanto de café Vou roubar um carro de café Café dos outros Mas que é um perigo Cheio de cobre-se-pó Tá bom ainda não Gente Não sei por que Mas quando chega no meio do mato Assim sozinho No meio de coisa Principalmente de coisa de café Me dá uma vontade Tão grande Cagar Não sei por que Não sei Não sei mesmo Estranho Aê moçada Bom? Você está bom? Estou bom Você já tocou a campainha hoje? Nada Tá perdendo tempo então Bora tocar a campainha Alô Pra frente Não anda no meio do caminho não Entendeu? Tá pensando que você é o que? Quem você vai entrar na minha casa? De jeito Posso saber com quem você está conversando? Não Olha que flor bonita Acabei de dar uma cagada aqui em casa Casa que eu Nasci Fui criado Casa na cidade aqui Que era verde Gente Pensa num cocô bem feito Lembra quando a bosta sai inteira assim da bunda? Oi? Cagar em casa é a melhor coisa do mundo gente Tem que falar mais embaixo agora Estou passando vergonha dentro de casa Ó dona Creuza Bença dona Creuza Deus te abençoe a cabeça de boi Olha Faz quanto dia que a senhora vacinou pela segunda vez? 20 dias 20 dias Então já pode ir né Mas vai entrar de máscara De todo jeito De máscara e passar água gel É Cadê o álcool em gel? Porque não pode confiar muito Não pode confiar não É A senhora está certa Tem a anica aí no meio Tem A dos miolcos em gel É porque isso aí Isso aí é que vale É O arnica né É a arnica que vale Concordo Mesa está bonita hein vó Como é que chama isso aqui? Trend com mesa Não Mas tem três tipos de coisa Eu quero saber como é que chama esse aqui primeiro Trend com mesa de nato E esse aqui? Trend com mesa de bicarbonato E esse aqui? Trend com mesa recheado com queijo Ah bom Trend aqui é trend bebê né Isso aí é topo air Ah é topo air? É Não eu recuso a beber um trend desse aqui Esse aqui é muito cheguei vó Não Eu tenho tablo coro nele porque é isso vó Muito bonito Não Eu prefiro um copinho de lagoinha Tira o boné pra me ver uma coisa Nossa que marmota Parecendo cotonete Cada dia que passa você está mais trapalhado Da próxima vez que você entrar aqui Você vai vir de moletão Pra tampar essas feiuras no seu braço O forno meu não está bom não sabe Ele está meio estragado E eu preciso do vizinho ali buscar um forno Você podia buscar pra mim na pampa Agora falar mal fala Mas pra pedir olha Mas ao menos pra isso tem que prestar ué Se ela não quebrava Nossa a senhora não tem vergonha de falar um trend desse não Esse forno não valeu nada meu não Não ué Quer vai lá agora então pegar o forno? É pode pegar Então tá bom Então vamos lá então né Dona Creuza Mas você não repara não Que tá fedendo galinha Porco E homem Caatinga Eu não vou entrar nessa Nesse trem não Então você vai na rocorreceria Você que escolhe Eu vou é a pé ué O que? Eu vou a pé Eu não vou nesse trem não Eu entro nesse trem Não ué Eu vou essa parte fazer desfeita Que é minha pampa Não Não entro nisso não ué Gente Vocês acreditam que ela tá aí na pé Ela não quer entrar na pampa Olha lá Vou mostrar só o pezinho Da que ela não gosta de filmar ela Olha lá gente Ela tá aí na pé Porque não quer entrar na pampa Não tô questão de trem desse não É mesmo? Eu não sabia que era hora Não Será que você pode pagar isso aí? Ah Tô filmando já vai Seu pai pagava o salário pra você Pra você trabalhar aqui Pra você não ficar a toa em casa Não era você que pagava o salário? Não Seu pai Tô questão de trem desse não Eu trabalhava aqui de servente de picolé De coisa De padeiro Então é meu pai que pagava? Seu pai que pagava Você não fica a toa Não tô questão de trem desse não Minha avó não sabe não Mas eu vou dar esse forno pra ir de presente Ela tá pensando que é pra pagar Mas eu vou deixar pra pagar não Meu filho Você anda direito nessa pampa aí Se você bater Ela vai dar um brigão Nossa senhora Olha lá isso lá O que você tá plantando? Eu? Ah Descer Descer? Tem freio? Ah Pouquinho Ah pouquinho Mas quer pra ter freio não Tem que cair pra pegar anticorpo Eu sou mais famosa Então vai lá então Cuidado meu filho Nossa senhora Olha Agora mesmo Enfia de barra Fiorino Você tá em frente da dona Creuza Pede bênção pra ela Bênção Isso aí Ah nem tá também não Tão pensando o que? Gostou dele? Tá dando a limpeza? Gostei Então eu vou embora Faz bastante pão de queijo pra nós E tá pago Então muito obrigado Nada Com Deus Amém Boa noite galerinha Como é que você está? Você tá bom? Eu tô bom demais Quem lembra do chinelo que eu falei que esqueci lá em São Paulo um pé e trouxe a um E tive que comprar outro Pois é Mentira Achei o chinelo aqui Aconteceu? A Jade Barbosa Lima escondeu o chinelo meu A gente foi descobrir depois E ocupando achando que tinha esquecido o chinelo lá em São Paulo Tem base Ah bichinha só Tô aí na casa do menino agora Do Mendoim Ela vai gravar umas perguntinhas pra vocês agora no perfil dele Então corre lá pra vocês acompanharem Ela vai gravar umas perguntinhas agora Tira a dúvida de todo mundo Gente Eu tô aí na casa do menino aqui O que que ela vai fazer agora meu filho? Ela vai gravar perguntinhas Confira no perfil dele Confira no perfil dele aí Igual quando eu tenho uma coitinha Você tomou banho? Tá cheiroso gente Milagre é esse? Pedro Tá com saudade do Pedro? Pedro Fael, Mendoim Meu filho, saudade demais Só alegria meu filho Ele tá lá na onde? Ele tá em BH Não, BH Não, é Belo Horizonte Belo Horizonte É Parabéns meu filho pelos 700 mil seguidores Manda um beijo pra Pernambuco Amo demais você Você e o Fael Abraço pra vocês meu filho da onde? Pernambuco Pernambuco Abraço pra vocês sim Só alegria Só alegria Manda um tchê 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 pra formigo Só alegria né meus joias Já morei lá sim É ué Abraço pra vocês Tchê 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 Redemoinho Conta uma piada Quer ver? Vou montar uma piada boa aqui Agora você conhece a piada do Pinto? Qual que é essa piada? Piu, 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 piu Expectativa do programa domingo Dia 25 de abril na hora do faro Eu tô muito feliz sim E galerinha Passando aqui pra lembrar vocês Que é nesse domingo É isso mesmo É esse domingo Agora é dia 25 de abril Então vocês ficam ligados lá Que é esse domingo hein Parabéns para 700k Amendoim Manda um tchê 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 Pra nós aqui nos Estados Unidos Abraço pra vocês meus jovens Só alegria Abraço eu sempre queria ir lá Levar um dia Abraço a vocês meus jovens Tchê 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 Obrigado pelo carinho também Tamo junto Amendoim Você é o que Rafael? Gente Pro pessoal do Nugo que tá chegando aí Responde meu filho Nós somos primos Priminhos Isso aí Priminhos do coração Tirando a dura do pessoal do Nugo Que chegou que ainda não sabe Só alegria Só alegria Gente Desculpa Mas quem é Pedro? Cê não conhece-lo? Pedro Seu Deus Agora eu vou despedir de vocês Porque amanhã eu tenho aula cedo né meu jovem É Mas tem aula cedo Meu filho É Que que cê tá rindo aí meu filho Eu sei Eu sei Tava ver o negócio ali ué Então falou aí com Deus viu Tô falou sim Deus abençoe Até amanhã Até amanhã Vai pra lida né Tchau Então falou meu filho Que? Ah toquei mentira Ah tem essa Nem é minha Dei minha irmã Tem essa resenha ainda né Pode levar ela não? Não Então tá Então falou aí Aqui eu me dá ela Porque Nem é minha Dei minha irmã Arara Desse não Arara Marera Gente como é que faz com isso? Aí você vê Tá em cima de mim Você vai ficar aí Aí ó Você vai ficar aí ó Quero ver Eu vou levar você embora sim Tem base não Meu filho agora vamos embora Você vai ficar aí? Eu vou levar você Pode Pode Não é a escuridão ali ó Desce e despedir de você Então desce meu filho Nossa você tá pesado hein rapaz Gente que que é isso Falou meu filho com Deus Oi Vem cá meu filho Tô esquecendo nada não? Nossa é doida mesmo Com Deus viu Até amanhã viu Vai aqui Boa noite pra você meu filho Boa noite filho Só alegria Bom dia galerinha Como é que você está? Só alegria? Eu tô bom demais da conta Ótima terça-feira pra todos Deus abençoe cada um E outro Não fique triste Amanhã é feriado hein É turma Eu já levantei cedinho Aliás Eu levanto cedo todo dia né Mas eu tô falando aqui em Labras Cheguei cedinho em Labras Já deixei a moto na Yamaha A moto já tá Pra ser desmanchada E tem muita gente perguntando O que aconteceu com a moto Diante Aconteceu uma fatalidade Um senhorzinho tava errado E parou na pista Pra atravessar a mureta E eu fui com a moto Encher a lateral dele Entendeu? Então o considero da moto É agora As peças do original Tá ficando em 25 mil Entendeu? Direto a Yamaha Que as peças é cara mesmo É mais fácil comprar outra moto né Mas tem seguro O portão tem seguro Senão deve ter que dar um rim E É isso mesmo O que eu ia falar Mas Acabei esquecendo Lá você tem que esperar Desmanchar a moto Pra poder fazer o orçamento Certinho das peças que precisa Enquanto isso Tô aqui na empresa Do meu primo aqui ó Esperando aqui Até de tarde Vou almoçar por aqui mesmo E já vou caçar um cafezinho Lembrei que eu ia falar É Graças a Deus Eu e ele não teve arranhão nenhum Nem eu nem o senhorzinho Foi tudo um susto Mas o seguro vai cobrir O conselho da moto E o senhorzinho vai ter que pagar a franquia Que tem uma franquia da moto Pra pagar Cada seguro né Que resto É só alegria Antes de almoçar aqui ó Pedir uma marmitinha Boa no capricho Uma coquinha Pra não poder beber Ô comida boa viu gente Eu tô plantado aqui mesmo Até mais tarde Então o que eu fiz Vamos almoçar Ô turma Passando pra lembrar vocês Que o sorteio do iPhone 11 No perfil do amendoim Vai ser prolongado Pra segunda-feira Dia 26 Pra ter mais tempo Pra vocês poderem participar Certinho? Obrigado a compreensão de todos aí E bora lá pra... Gente Depois que almoça Dá calor Mandar Fica a vontade de dormir Como eu tô à toa Já arrumei meu lugar Pra dormir Esse ônibus aqui mesmo Quer nem saber Tem até um colchão Aqui já ó Olha que trem Embaça Tá porantinho aqui já Pra tirar um cochilo Fazer um quilinho aqui né turma Daqui a pouco Naí volta Boa tarde pra vocês Sem trabalho e sem luta A gente não ganha o pão Sem preguiça e sem moleza A gente vira patrão Pra quem gosta de moleza Eu dou sopa de algodão É... Cochilei demais gente Que trem bão Aí você vê o busão aí ó Ó mas fiquinha Eu tinha tirado o cochilo Só que aí veio um pessoal Bater um retrato comigo aqui Que foi um prazer imenso Conhecer vocês Tem um pessoal Que veio de Jaci Obrigado a vocês aí meninos Por ter vindo aqui Bater um retrato comigo Deus abençoa a vida Obrigado pelo carinho A galerinha também de Lavas Que veio pra cá Rapaz que veio de bicicleta aí ó E atravessou Lavas inteira Pra vir cá bater um retrato comigo Ó meu filho Deus abençoa a sua vida viu Obrigado mesmo É um prazer imenso Conhecer vocês Agora eu vou levantar de verdade Que o som despertou né Mas deu pra tirar um cochilinho Deus bão gente Oh Bão Comou um 11 esse aqui pra mim Que eu dormi todo dia dentro dele Alô gente Ó É Vou beber um cafezinho Pra dar uma despertadinha Cafézinho dos bão Bora então pra Cana Verde com Deus né Peguei a Peguei a braba aqui agora É Não é fácil não viu gente Mas Só não vou pra vocês Deixa eu ir embora Que tem que ir pra roça hoje ainda Gustavo ligou aqui Hoje é dia da turma reunida Eu cheguei bem em casa Tô em Cana Verde E quem tá aqui comigo Quem tá aqui comigo Que saudade menina Ó Bom dia galerinha Só alegria Ótimo dia pra vocês É o dia mais lindo Olha galerinha O dia mais lindo Não tem nem nuvem Olha lá A vaca na frente Os coelhinhos ali Gracinha Eu vou vigiar Pra andar aqui Um pouquinho agora Olha Que dia mais lindo Gente é gracinha Comer na alface É gracinha É que Floquinha Tá ciúme Porque Tá na cama dessa Não ficou ciúme não Esse é seu irmão Papo Vem cá Comer na alface Gostoso Gente Gente Olha Baguncinha Tem base Meu coelho é maior Que o Floquinha Olha Gente É o tamanho Eu falo aqui Isso é muito pedido Gente Gente Como eu fiz A alface Olha Bracinho Eu tô indo buscar A curva aqui E aí O que que eu achei Vou pegar De aqui escondido A probinha Tá Vou pegar De aqui escondido Meu avô Pra minha mãe Fazer um Simples Amigo Galerinho Olha A probinha Da água Gente Gente Olha Chega da massa Aqui Gente Gente Animal de Deus Olha A vaca levantando Vamos lá Gente Gente Tratando vocês agora Meu filho Vamos lá Corrar Vamos lá Olha Olha Chega da massa Até chifre Eu tô chegando aqui na hora Pra pegar a cor Pra meus quem É gracinha Galerinha Olha Passar Bom meu filho Plantar cor Pra você comer Também Olha Cheguei mais perto Ali Canarim Acabei de fogo Olha Gente O tamanzinho Tamanho de mídia Agora eu vou chamar Você de Petitinho Viu Gente Gente Alô Petitinho E o que que eu encontrei Pra fazer o almoço A boa Chega ela aqui Pra fazer o almoço Oi gente Olha o tamanho disso Vamos embora minha filha Vamos Gente Juntar o tamanho disso Amanhã aqui Já que eu sou Trabalheiro Peão bruto Amanhã eu vou vir Ajudar meu avô aqui Ó Copinar a horta Tem que fazer isso gente Pra senão A horta não nasce mais coisa Eu tô triste agora Meu amigo Petitinho Foi embora gente Tô triste Saiu voando aí Galerinha ó A vida de peão bruto Não é fácil não ó Quem tem bicho tem que tratar Vou tratar do meu agora Vocês tem lá que no mercado Comprar Que é o maracujá Eu que sou esperado Que tem que morar na roça Aqui ó Eu só venho aqui e busco Gente gente Vem aqui Solimões Solimões Vem cá meu filho Gente Ele sumiu lá em casa Olha lá Ele tá ali ó Vamos voltar pra casa agora Solimões Gente Gente Bom meu filho Olha aí Solimões Vou voltar Solimões Cadê você meu filho Ficou no meu cabelo Aí Gente Eu corri Meu Petitinho de mim Ele tá dando infarto Eu tava batendo Não sei demais Nem quero ver essa briga Ah Solimões Ah Descobrindo aqui Tá galerinha Uma outra namoradinha Solimões Solimões A pruma Meu filho Pó correr Igualzinho foguete Ah Galerinha Tô lembrando Uma história aqui Foi nesse lugar Ó Meu pai tava ali Lá Sentado Alguma coisa ali E eu tava aqui Brincando Que a dona Tava brincando Aqui de casinha Aí Eu fui aqui Acho que era sonho Uma Natura de Deus Galerinha Olha Gracinha Olha lá Galinha Tinha maior cuidado Com os pintinhos Bom meu filho Olha Gente Que gracinha Olha Gente Ai meu filho Coim dos pais Tô indo almoçar Tô na broca Ih imagina Esqueci da minha abóbora Gente Nossa Tem que comer abóbora Pra ficar bom Forte Cadê a abóbora Gente Olha aqui gente O tamanho Vou apanhar ela Olha Bom Olha aqui gente Olha Hum Delícia Apanhar ela aqui Ó É aí Vambora Meacinha Vambora Rapazinho Oi Você não escapa do bem Viu Ó Fim Você tem que fazer Isso com o Fala Não é comigo Não Oi Você não escapa Igualzinho Eu já não gosto de banho Não Mas vai tomar Não escapa Não Vocês sabiam que vocês Mas vocês sabiam que Vocês é um coim Vocês apaixonam Isso mesmo Galera Que culpa Pegar uma mão É muito alto Esse trem Cheguei Cheguei aqui na casa do menino Põe indo um pouquinho Que eu sumi o dia todo E aí meu filho Bom Você tá bom mesmo? Eu tô bom e bonito Acabei de chegar na escola Ah, tá estudando? Não filho Eu tava na escola Tá, mas tava bom? Tava Aprendeu muito? Aprendeu tudo? Aprendeu que a lei do Newton? Eu aprendi Que dois mais dois é quatro Não, eu aprendi O tira-dente Ah, o tira-dente Ele é bom mesmo Um bom professor Não, ele é médico Não é professor não Ah, ele é dentista Ele tirava dente de todo mundo É Né? Amanhã é friar dele Sabia que amanhã é dia dele? É Amanhã vai comemorar É amanhã comemorar Isso Amanhã vai comemorar muita coisa, né? Vai uma banda de reggae Tocar lá, não vai? Vai, vai, vai Dá um abraço Nossa, tá comendo? Não Mentira, tô assim Ah, pão salame Dá um pedacinho aqui Não, tá chato Dá um abraço Dá um abraço Dá um abraço aqui Dá um abraço aqui Dá um abraço aqui Tô indo lá na casa do Mendoim agora Ver Tô com saudade dele E comprei um presente pra ele Vamos ver se vai gostar Cheguei aqui na casa Isso vai lá Hum Ele tá gravando, olha Tá lá gravando Tô de casa Eita Você tá gravando, né? Bonito Dá um abraço aqui De saudade dele, meu filho Agora você foi pra Globo Recorre Você deixou no seu pau Tava procurando vocês Você foi pro emissor Tá famoso, tá famoso agora? Trem Tá Pra que ficou bom Ficou famoso Não esquece os amigos Quando fica mais famoso não, tá bom? Eu não esqueci Ah, então tá bom Bom, bonito Nossa, tá na casa Você anda tomar um banho Você anda tomar um banho, velho? Isso aqui é fofo Você é, rapaz Mendoim, eu trouxe um presente pra você Você vai gostar Uma bola Aqui Abre ali, trem Deixa eu ir no chão, né? Isso Você que pagou O celular, né? Foi Foi Deixa eu ver se você vai gostar O que é esse trem aqui? Pode deixar no chão Que guarda o que? Pra colocar pão Não, não sei se é cueca não Abre aí É cueca Eu não acredito que é de cueca O Fael já viu o que? O Fael não gostou não Rasga esse trem, sou, oi Aê, ó O que não gostou não, Fael? Abri a camisa do galo pro seu, oi Bom, mãe Eu tô torcendo pro galo Eu parei torcendo pro cozeiro Exatamente Parou torcendo pro cozeiro Torcendo pro galo agora Deixa aí pra ver se vai ser Gente, que Fazer um menino de sete anos Começa a sofrer desde cedo Ficou bom? Jogar bola Agora bota o chapéu Bota o chapéu, ó Chapéu, aí E cadê a bola? Não, ali só tem pump e moto Não, mas é campinho Ah, tem campinho lá? Não O Messer ficou bonito, hein? Sim Nossa senhora O Fael estressou Não, deixa o menino, oi Deixa o menino Você sofreu dolo de pequeno O Fael estressou O Fael estressou Vai escondar É porque ele não tá sofrendo nada na vida Ah, agora você vai aprender a sofrer, menino Você vai ver o que é sofrer com essa c***za Não, 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 não Viu, né? Tá sofrendo então, gente Tá sofrendo mais, tá sofrendo menos Tá bem, né? Mudou na sua, tá bom? Tá bom, meu Deus É, né? Casou já ou não? Hã? Casou já? Três, filho É bom O Fael botou três lá Ué, tem até bodadeira mesmo Tem gozinha galinha Galinga É, então tá bom assim mesmo O que que chegou? Fiz quem? Hã? Você é filho de quem? Ué, meu pai e minha mãe Ah, não tô conhecendo você mais não Agora você ficou famoso Agora você aparece só em televisão Fica famoso e esquece os amigos Eu não esqueço Eu não tô esquecendo os amigos Ah, não E você é filho de quem também? Eu sou filho de chocadeira Chocadeira? Gostou do presente que eu estudei? Gostei Você não gostou não, Fael? Eu não gostei não Eu ia aqui, gente Devei uma camisa Você tá gostando de aprender a sofrer, menino Não, agora eu vou sofrer, menino Porque o Cruzeiro tá me afrouçando Vai sofrer menos Hã? Mas tem que sofrer De jeito a maneta É todo jeito Não, vai sofrer todo jeito Vai sofrer todo jeito Como é que é menos Você tá cantando ali a Thaís? Ouvido de Juspi lança A do malatiganana Ouvido do lança Abrir uma lata É, a música de... Essa música de... Eu vou jogar a bola agora, Fih Tá por isso que eu tô cantando Ah, tá bom A gente fica com essa camisa Diz que marca nove gols Contra Contra Contra, ou contra Diz que fica nove a dois Quando você vê É Nossa senhora O dia inteiro resolvendo trem Essa semana vai ter novidade pra vocês O que será que os goianos do plano Tão lá na roça, hein? A praça acho que não é verde Turma Se tem trem Mas é bonito Eu desconheço Ninguém na rua Cachorro caramelo Ah, é bom demais Você tá doido Acabei de perceber Que eu consegui dar três informações Em um store só Que essa semana vai ter novidade Que os goianos estão aprontando E mostrei a praça de Cana Virgo Você reclama que eu gaguejo? Tá aí, ó Ah, tinha, tinha, tinha Ué, mas na minha frente O que tá acontecendo com as luzes? Tá tudo apagado aqui em casa Posso que eles vão tentar assustar eu Quase certeza O que que é aí, gente? Tô questionando que eles estão fazendo bagunça aqui em casa Não O que que vocês estão arrumando? O que que tá acontecendo aqui? Eu posso saber Eu pedi O que que você Gente E essa pique aqui Ô, gente Eu fui lá em Cana Verde Busquei comida E ficou combinado assim Vocês arrumam E eu levo a comida Aí você tá fazendo festa aqui E o cheiro de cachaça Deixa eu ver essa O que eu já sabo Deus do céu, seu álcool Nossa Não ficou rodente isso não, né? Nossa Eu sei que tá Você bebeu minhas cachaça não, né? Gin? Gin nessa cara não entra Eu já falei Aqui não entra gin Foi ele Foi ele O que que é isso aqui? O que que você explica isso aqui? Gina essa cara não entra Não adianta Eu não aceito Gina E você, filho? Tá bom, cachorro do vizinho? Você é bem-vindo aqui É bizurro não é de comer não, tá bom? Ele pensa que ele é pedidinho Pensa que não é pesado Ele pensa, só pensa E o Nicolas pensa que ele é gigante Ai, me esmagou Nossa, minhas veias vai... Em cima de mim E me lambendo Nossa senhora Olha o outro Cachorro do vizinho Esse cachorro o quê? O cachorro mais simpático Que eu já vi na minha vida É para a gente Esse cachorro... É para a gente Oi, Di Você tá bom, filho? Nossa senhora Você não podia ter dono não, né? Para eu adotar você Mas eu conheço o dono Olha para você ver, gente E o passinho Nem tem ciúme Amigo Amigo, né, filho? Oi Esse aqui Derritou a cabecinha dele Nossa Arrotou na minha cara Indecente Olha que fofura Gente do céu É um dos cachorro mais fofos Que eu já vi na minha vida Esse aqui Do vizinho Olha Que que foi? Hum Que bafo Curu isso Igualzinho eu sei que você tá rindo Você também não escova dente? Nossa senhora O cachorro tá ficando doido? Nossa Olha, eu tava elogiando você aqui Você não pode rodar o passinho não O passinho tá fazendo raiva nele Ai meu Deus De qual lado que eu fico? Que que foi? O passinho me deu a mão agora Não, cachorro Olha, você tá me folgado também Nossa senhora Não, tá certinho Nossa Você é goiano mesmo? Eu quero te amar e também quero ser amado Descer o seu, seu amor e não o seu escravo Essa paixão não ganha ponto de nada Senão, ai Deus Bom dia, galerinha Se alegria Ótimo dia pra vocês E galerinha Que dia mais lindo Olha, galerinha Que dia mais lindo, gente Caminhão passando Olha, bambuzeira Gente Acabei de postar um vídeo novo Confere aí Essa alegria Olha que musicão, gente Já nem jóia Quem que chegou aqui? Só bola, Isaac Só bola sua Mas eu tô te dando é de presente de novo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Sou bom demais, filho Faz WLzinho então Mentira, tá aí Ué, mãe, ué Celular não dou conta, hein? Aí, ó Celular não dou conta não Eu sou o mestinho Celular não sei não Viu, né? Acabei de terminar minha aulinha aqui Fiz meu nome cursivo também Aí o todo mundo tá estudando As professor também Tem duas professoras A Manuzinha, né, Manu? E você também E Vou pra casa agora Porque eu terminei Tomar um café Pão com ovo Tomar Depois do futebol O que que é bom? Uma coquinha preta Geladinha Vai ser bom, trem Galera, em boa tarde pra vocês Tinha tirado um cochilo Acordei agora Tá um calorão Vim aqui na praça Comprei um milkshake dos bão Renovei Os dois aqui, ó Ela Tadinha sair Mas hoje eu vou de milkshake Bom, viu? Ó, turma Quem tá perguntando Esse aqui é o Gabriel Meu primo Esse aqui é meu irmão Como já conhece Mais feio que eu Ó, tá aprendendo a falar, né? Tô gostando da cana verde? Tô, é Tô mostrando cana verde pra eles Cana verde é bonito demais, né, meu filho? Bonito demais da conta Tá vendo essa igreja? É aqui que eu vou casar um dia Sério mesmo? É, eu não sei quando Um dia eu vou É É Esse cara só tem modão, hein? Tem modão também Não coloca umas modas Não pode ouvir Tem de tudo, senhor Nossa, mãe do céu Só não tem dinheiro Vai pra você Meu fusco e meu fico é melhor que estranho aqui Ah, vamos postar um corrido, então Bom dia, turma Vamos madrubar Deus abençoe É, pra eu ficar de jeito aqui É Me dá três anos de academia Aqui, tem como você tirar o pé da minha pampa aqui? Só um minutinho Não, moço, não tiro É, por favor Por favor, eu tiro Tiro o pé da minha pampa Vou aparecer aqui só mais tarde que hoje, olha O que tá acontecendo aqui É, é retrato Primeira vez na vida Que eu vou É, bater retrato Vier bater retrato meu Que tem novidade Agora a gente tá indo lá no vizinho Tirar foto com o cavalo Que não tem cavalo Eles vindo aí atrás Tô chique demais Até com o fotógrafo Só pra bater retrato meu Eu e a fotógrafa Lá no Rio Agora Tirar foto com o cavalo Tem bala também Vamos Você é corajosa, hein Nossa senhora Carma, cavalo É você mesmo que eu quero Carma, que é você mesmo que eu quero Ah, tinha, tinha, tinha Dores da malhação de hoje O agrobói salva donzela De vacas Calma Tem base não Fique quietinho Cavalo Vacalo Ah, é verdade É porque tá assim Tarisco O que foi? Tarisco Eu se chamei de cavalo É vacalo Não é não? Calma Que brabeza, hein Carma E gente Esse cavalo aqui, né Dá pra você ficar quietinho Tá andando de ré Por quê, meu filho Olha Calma Opa Tudo que eu faço Eu consigo arrumar um tanho Pra minha cabeça, gente Não tem base não, olha É, Gustavo É engraçado Quantas vezes eu te pedi Pra você me levar em cana verde Nunca me levou Sempre me enrolou Sempre fez graça com a minha cara Aí agora Tu levou a fotógrafa Botou ali em cima da sua garupa Pra cavalgar nas tuas costas Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo Quem é que bloqueia de novo? Me avisa que eu bloqueio É simples É só bloco E acabou Isso, viu? Acabou Eu preciso dar um presente Pra dando Pra me desculpar Eu quero que vocês me ajudem O que que eu dou pra ela de presente? Que eu nunca dei presente pra ela Será que eu Trém caro? Eu não vou dar Mas se bem que Tá gravando um vídeo Com o Mendoim ali Mas não vai postar hoje não Eu vou editar ainda Pra poder postar Mas lá, vou tomar um banho Gente, olha que gracinha, gente Eu e meu irmão No Debi Lloyd Mas voltando ao assunto Depois do SUS dar foto Mas lá, vai tomar um banho Que agora eu O Mendoim também tá arrumando Né, tá em Parrosa Tubarão Vamos lá encontrar Com a criatura lá Porque tá muito longe de nós já Tem que recontrar Ficar tudo junto Então ela vai gravar um monte Dois stories hoje Fica acompanhando aí Agora eu tô indo pro Gustavo Meu amigo E vocês ficam de jeito Que vai ter mais de 42 stories Pra vocês Uma vez Vai ter mais Bora Bora, meu filho Bora A gente tá indo pra Ronda o Gustavo Agora tá indo pra Ronda dele Demorou, mas a gente tá indo Vai ter mais de 42 Agora eu vou esperar Que até dá 42 Isso tudo? É É coisa demais Espera aqui, né É Marona? Vou ver Esse bonezinho pra trás Esse Bonezinho pra trás Quer que vira pra frente? É Não, cadê o chapéu? Eu vou O chapéu da laça Meu chapéu ficou lá Mentira Tá lá Você tá levando os coadidantes? Ah, não Não tá? Não Beleza A galera tá indo pra Ronda agora, né Meu filho? É Vamos embora Então com Deus, né Vamos lá gravar Quantos stories hoje? 42 42 stories, né Então tá bom Fica ligado, hein, galerinha Gente, olha que ninguém veio buscar Vou olhar pra Ronda Você vai me dar um carona aí? Ó, meu filho Deixa eu ver Vem cá, fica aqui Deixa eu ver o trailer seu Botila Vou levar pra trás Nossa Ô, é abeia demais mesmo, hein Vambora Não, vem entra aí Vambora Tá preparado, hein, meu filho? Ó, meu duinho O que você ensinou pra mim mesmo? Ah, tchê, tchê, tchê E aí, meus jovens, minhas jovens Vocês tá bom, meu filho? Foi bonito Bonito demais, né É Fazer uma playlist agora pra vocês Até a roça lá Confere pra vocês verem as músicas Que eu vou colocar agora Mentira, a gente fala normal também Ah, entendi É só alguns cânticos, né É só isso Ah, então tá bom O que vai ter pra nós aqui hoje? Vai ter rave, né? Vai ter rave? Ele aqui é trela do filme Ah, é mesmo Os bad boys Os bad boys É eles mesmo Ah, ô, é hongria, filho É quanto amor e fé Olha quem tá aqui também, gente Ô, minha filha, você tá boa? Meu filho, irmão A irmã do tubarão Se eu faço com ele Tem que fazer com ela também, né Aí, ó Aí pro Almeida não reclama Gente, tá tão frio nessa roça de hoje Que eu arrumei um cachecol Olha esse aqui, que trem mais chico, gente Vamos ver se esquenta um pouquinho, né Uma Ah, tia, tia, tia Bom, bom, filho Gente, gente, olha aí Deserrão bonitão Olha Três aneus Os dois aneus e um a seu E o meu? E o que que vocês patam a quarta aí? É, mãozinha e passa a quarta Faz a mãozinha e passa a quarta Aí, ó Mãozinha e passa a quarta Você quer passar a quarta? Não É uma cidade de Miseras É Isso é lá de Goiás Bom, você Nós tá bem, eu sei Eles falam de jeito mesmo Eles é de outro Diferente, né Que você tá aqui, Gana Verde? Nós vamos visitar esse menino maravilhoso aqui E nós vamos cantar também Como é que você canta? Como é que é? É um boy, bring boy, assim Elas querem agro boy Elas querem agro boy Deixa a casa do playboy pra ir pra rosa O nome era Ricardão Enquanto eu arrasto o chifre Ela arrasta a bunda no chão Tá perguntando quem é? Revolta tá querendo 5, 4, 3, 2 2, 3, 2, 1 1, 2, 2, 1 2, 2, 1 2, 2, 1 3, 2, 3, 2, 1 2, 1, 2, 1 Não, tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Eita porra A gravidade é forte A gravidade é viva Começou a morrer Na verdade Quase louca De tentar no peito à boca Como a mãe de Deus Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Aqui sim, ou você pensa, ou virá vidas Cunhado, vai lá Fui no banheiro ali, peguei três mulheres Eu peguei três, acredito Você pegou três mulheres Três mulheres Mas aqui na vida tem só uma mulher Só uma? Você vê tanto que eu sou bom pra pegar a mulher Peguei três aqui Joga neles, joga neles Quanto é isso no seu pé aí? Pai, vou pensar um pouco errado O que é isso? Um é 40, outro é 35 Oh, você viu minha irmã? Não Eu tinha que jogar na minha cara mesmo Foi mal O que é isso? Vape Que paciência Você viu minha irmã, pai? Peguei mais quatro Peguei mais quatro Você viu minha irmã? Você viu minha irmã? Tá doido, moço? Não, tá doido? Você tem um doce que você morreu aí, não? Doce Qual doce é que é? O meu tem O meu tem O meu tem É agora pra você Volta aqui, volta aqui A mão é arrabada aí também Hum, alô, alô Como é que tá aí? Como é que tá aí? Quer doce em de lei também? Doce em de lei? Tá doido, moço Vim cá te contar que eu peguei mais cinco Hoje tava Pra chuchu Você viu minha irmã? Não Oi, você viu minha irmã? Ô, acho que eu vim pra ele O chapéu da Thalys Falou O chapéu da Indecente tá aqui Ô, na Clara Tá de sacanagem com a minha cara, né, minha filha? Volta Ô Ô, Indecência O que que você tá... Ai, que susto O que que você tá... O que você tá borrada? O que? O que você tá borrada? Hum, tipo laranja Docinha O que você tá borrada? Eu peguei... Não, pegou... Não, pegou... Ô, 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 eu peguei... Eu peguei... Eu peguei... Eu peguei... Eu peguei... Eu peguei... O que que tá acontecendo aí? O que que tá acontecendo aí? Eu peguei... Não é que ele vai valendo, não vai valendo. Não deixou ninguém. Ah, quem tiver que falar a verdade, cospe aqui, então. Essa música é tão sofrida. Até não estou justa, tem que ser sós com ela. Até não estou justa. Tem Deus que ele é justo, irmão. Muda aí, irmão. Muda a estreia, meu louco. Tira, tira. Não, não, sai mesmo, porra. Não, não, sai mesmo, porra. Que casação. Gata, seu pai vende paçoca? Não, por que? Estou querendo comer uma paçoca, sabe onde é que vende, não? Opa, vamos, velho. Vamos fazer o que aí? O banheiro lá dentro. O banheiro lá dentro. O banheiro lá dentro. Não sou eu não, tem alguém conectando aqui, não sou eu, tem alguém conectando meus trens, não deixa eu funcionar nesse tren, como é que é, aí ó, tirou, tá vendo? Quem tá dando, sou? O que que é isso? Não sei, alguém tá dando meus trens, você também chega com planilha aí, trabalhando PowerPoint? Não, tem que perceber, alguém mandou aqui, ué, parou a música que tá alguém ranqueando nós aqui, é algum dos seis? Não, eu não, não, eu não sou não, peguei mais um, me orou o pé? Ai, vai dividir a equipe, vai os seis AB pra cá, equipe dos AB e equipe dos brutos aqui, não, o que que você tá fazendo aqui? Vai pra lá, vai pra lá, nossa senhora, nossa, você pareceu um bicho, sai correndo, esse negócio é demais da conta, você tem alguma opinião? Você acha que tá lá, o trem? Não tem nada lá, então, tá lá então, não tem nada, não tem nada, não tem nada, eu? Por que você tá tremendo? O que que foi, Fael? Você achou alguma coisa, vou lá, não consigo não, pra descer, o que que você achou aí, Fael? O que que é isso? Dor de leite, ô, não, não, isso aqui não é nada não, eu escondi aqui, ué, tem mais, Fael? A dor de barriga em mim, que eu não tô aguentando, né? Sério mesmo? Comi o dor de leite mais, comi o dor de leite mais, tem uma moita aqui não? Ó, eu achei de barriga, mano, pode cagar ali, não, 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 eu vou só, tô com dor de barriga, não falei o que eu vou fazer? Ah, tá, tá bom. Ô, turma, vocês acharam alguma coisa aí? Não! Caganeira? Peguei minha mulher, você acredita? O que que você tá aprontando ali? Não, mas o que que é isso? Ô, o que que você tá arrumando? Dançando? Hã? Grava TikTok. Vocês têm vergonha na caralho? Para, caçar o trem. Não alcançou. Meu filho, como é que você sumiu aí de pé, machucado? Tá parecendo uma colmeia aqui. Nossa, não tô querendo. Levanta, gente, vamos? Não, gente, levanta aí. Deixa os meninos descansar. Não, que descansar, ó. Desce aí, meu filho. Vamos, vamos, vamos. Nossa, eu cê gravando TikTok. Ah, nem. Eu vou ajudar a descer, não. Cê se vira aí. Não achou nada de errado, não. Não tava hurtando. Ô, DJ, trotopo, sorte o sonho pra nós. Sai de perto da minha irmã. Posso sair de perto da minha irmã? Tá em Deus que ele é justo. Ah, não, ah, não. Ah, não. Tô ouvindo barulho ali, ó. Quê? Tô ouvindo barulho ali, ó. Que barulho, moço? O que que tá acontecendo? Ah! Bonito! O que que cê tá fazendo aí? Deixa eu ver o celular. Deixa eu ver. Olha só, gente. Ah, esse aqui que é o Free Fire que cê tá jogando? Peguei! Falei! Quê? Quê? Parou, parou, parou. Quê? Quê? O Fael que mandou. O Fael que mandou? O Fael? Você sabe qual que é a lei que dá a roça, né, Fael? Vacilou dormir no galanheiro. Que foco! Exatamente. Dormir no galanheiro. Tá preparado? Porque eu mando você mexer naquele trem lá de motolora? Sai, cachorro! Ela me achou na rua e quis cuidar. Não, pera, 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 eu tenho direito de falar alguma coisa, pera, eu tenho direito, pera, solta ele, solta ele, solta ele, solta ele. Só fala. Pode pegar agora. É isso aí. Vai. Vai lá. O que? Eu já descobri o nome, Fael. O nome pra ele? É, Tchau08. Tchau08? Tchau 108. Tchau 108, bacana. Muito bom, gostei. Gostei de verdade, menina. Tá bom. É. Vou trazer pão de quilo se amanhã cedo, tá bom? Da dona Cris. Moça, o seu irmão virou galinha agora. A irmã dele? Por que a irmã dele? Porque... Ah, por quê? A irmã dele é lenta. Qual a dele? É daqui. A irmã dele? A cara de brasa já ainda. Parece mesmo. Manhã cedo, se comportar, Fael. Sai, entendeu? Pra que fazer um trem disso? Olha pra cá, Fael. Tem um feijão no seu dente, Fael. Brincando, bobão. Problema resolvido. Vamos de saideira, então? Lá, então. Agroboy. O quê? Gogoboy? O quê? Gogoboy. Tá de decência, menina. Aí é essa aí mesmo. Que noite maravilhosa, hein? Ué, você sabe do galinheiro? Eu não tô no galinheiro. Por quê? Ué, porque eu não tô. Ela acha frio demais. Polou o muro, né? Polou o muro, só... É da razão, né? É, é da razão, hein? Que boa noite pra você, Fael. Que boa noite, topa? Que mão gelada. Não, o sofá cai morto aqui. Mão gelada. Mão gelada. Tem um docinho a levar, não? Um docinho a levar? Dois leite. Dois leite. Cunhapã. Boa noite. Boa noite, meu filho. Boa noite, meu filho. Boa noite, meu filho. Dorme bem. Boa noite, Gero, topa. Boa noite, night. Boa noite, barana. Boa noite, querido. Como é que é? Boa noite, galerinha. Só alegria. Já vou dormir, meus filhos. Cansado de me dar conta. Deus, olha. Minha irmã cantando. Canta bonita, mulher. Talentosa. A única pessoa da família que tem talento. Vocês estão enchendo. É muito, né? Pouco. É muito, meu saco. Trás da roupa da minha irmã. Tô de olho, não sei isso, viu, turma? Mas tá aqui. A roupa da minha irmã. Vou lá na porteira agora. Agradecer mão de vida. Que eu gosto de orar só lá. Porque lá parece um monte. Ele é alto. E eu vou de jeito mesmo. Tô nem, não. Vai sujar tudo na pampa. Mas tem problema, não. Será que tá fazendo frio? Vorta. Ei, Deus. Eu de novo. Pai do Pai Eterno. Não, preocupa não. Hoje eu vim só pra agradecer. Só agradecer mesmo. Preocupa não. Vou pedir nada pro senhor, tá bom? Já agradeci já. E eu converso de jeito com ele. Já falei pra vocês. Não, tô brincando. Vou lá, viu? Bom dia, galerinha. Como é que você está? Ótima quinta-feira pra vocês. Deus abençoe a cada um. Agora foi, hein? E eu tô bom demais da conta. Como se diz o tubão. Tirando os probleminhas, hoje minha nota é 10. Antes eu acordava o Isaac todo santo dia. Só que aí eu parei, né? Porque começou a estudar também. Só que aí hoje, ó. Hoje eu vou acordar outra vez. Isaac. 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 Oi. Oi, ó. Vamos acordar? Meio dia. Isaac. Mentira. É sério, é meio dia só. Vamos? Mentira. As galinhas estão esperando. Vamos? Levanta aí, meu filho. Aí, ó. Vamos levantar. Tá tarde já, meu filho. Agora vai. Oi. Já é meio dia, rapaz. As galinhas estão esperando. Vamos? Não é meio dia, nada. É meio dia, sim. Vamos tratar as galinhas palidas. Vamos? Aguazinha antes, né? Não acorda nem vê. Meu jovenzinho. Hum, pra carinha, sim. Essa agora levanta. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Meu jovem acordou, né? Então dá um bom dia pra galerinha. Bom dia, galerinha. Se alegria e ótimo dia pra vocês. Nossa, que emoção, gente. Bom dia. Agora vai. Bom dia, galerinha. Se alegria e ótimo dia pra vocês. Ai, que dia mais lindo. Olha, galerinha. O sol bebeu em cima. Que é mais lindo. Se alegria. Aqui. Minha dente tá arrancando. Tá molinho, galera. Mas bora pra ali, porque o pião bruto não para. Ai, aqui. Molinho. Morde pera. Bora pra ali, galera. Ô, meu filho, vamos embora? Bora. O que que nós vamos fazer agora? Minha dente até mole, mas bora? Bora. Ó. Sim. Hoje nós vamos mostrar a Rita. A Rita tá famosa. Tá famosa. Você viu? Ela tá passando aqui a treinar, ó. Que negócio conta de... Ela chama Twitter. Twicke? É, isso mesmo é. Twicke. Ela tava com um suco. Sucuta. De morango. Ah, suco é bom. É, eu, é. Gente, gente, eu estreio. Lá rodando o mato, gente. Tá bem aqui, Marta? Nossa. Ele tá furgado. Ele tá tomando banho, de sol. Fih, você não tá na praia, não. Guarda pra vida. Gente, gente. Medido. Aí, lá, ó. O Solimão tá de junca. Tá vendo, é? Olha lá. Tá com mulher, lá. Com uma mulherzinha. Solimão, Solimão. É, Solimão. A outra vai te bater, Solimão. Você tá pulando a cerca, né, Solimão? Gente, olha que menina. Agora vai palida, né, meu filho? Bora palida. Hoje a gente vai mostrar pra vocês a Rita, aproveitar que a Rita tá famosa, né? A Rita tá passando os Twitter tudo aí, ó. Da moça, da apresentadora. Tá botar o quê? Quick. Não é? Twitter. Quick. É, quick. Quick é bom. Quick de morango. Então, a gente vai mostrar a Rita pra vocês hoje, que a Rita tá famosa, gente. Ô, carneira famosa. A minha, né, vai mostrar a Rita pra vocês. A primeira, né, vai mostrar os animais que a gente tem aqui, né, meu filho? Que aqui nem tem de tudo, né? Tem. Não, tudo não. Não, tudo não? Não tem capivara. Não tem elefante. Não tem assim, eu sei. Ah, mas por que isso? Ela me respeita. Mas então, olha aqui, assim, gente. Aqui as galinhas da sorda, com os pintinhos afora. Olha lá seu galo aqui, onde que tá? Olha lá, o Solimão. Olha aí que fica pulando a cerca e vem na tarde das galinhas. Você tá vendo? Ou você não põe a respeito, né? Eu vou ficar bravo. Eu vou botar a galinha lá, a namorada dele que vai... É, olha lá, olha que gracinha dele. Esse galo pra dar uma costa nele. Mentira. Mas antes, mostrar a Rita. Mostrar pra vocês os outros carneiros que tem aqui. Esse aqui é bravo. Ah, ô, meu jovem. Como é que você tá, meu filho? Olha os carneirinhos aqui. Aquela é bravo. Aquela é o bravo. Aquela vai pra você. Aquela agora dá a cabeçada, né? É, aquela já acertou e eu já vejo. Ele me deu um tostão na cor, gente. Ficou roxo, vários dias. Aí ela aí, gente. Vem, Rita. Aqui, ó. Vem, vem. Vem, Rita. Rita, Rita, Rita. Vem. Come. Come aí, minha jovem. Aí, ó. Mansinha toda vida. Vem de gracinha. Bom. Ela vem mesmo, né, Isaac? Vem de gracinha. Aí você vê, Rita. Você tá famosa, minha filha. Você tá famosa. Está o de quick. Você fica famosa. Não é quick não, você é twitter. Twitter? É. É estranho, twitter. É isso aí. Aí, carneira bonita, minha jovem. Hã? Dá um abraço aqui, minha filha. Nossa, tá na fuga, no coxa aqui, que é melhor, né? O negócio do bar, já tá acertando ela aqui já, ó. Ô, minha jovem. Deixa eu colocar aqui pra vocês. O que vocês vão gostar? Aqui, ó. Aqui, ó. Come aqui, ó. Nossa, mas o que será isso, hein? Calma aí, gente. É pra todo mundo. Ô, ganância. Olha. Calma aí, que eu sei já. Trata toda, eu sei já. Aí, ó. Agora você pode comer à vontade, meu jovem. Meu jovem, a jovem, né? Pô, guloso, hein, Zaque? Pô, guloso. Mas nem é possível, gente. Mas o carneiro quer mancinha toda a vida, gente. Vem cá, Rita, gananciosa. Vem cá, minha jovem. Vem cá. Gente, uma pecinha rara, né? Pode deixar de mostrar aqui, ó. É um mini boi, né? Tem em Teodoro. Olha aí, só sabe mostrar a língua, né, meu filho? Dá um beijo, então, aí. Ó, lingudo. Que que é isso, meu jovem? Esse é um mini bug, né, tem aí? Olha que gracinho. Petitinho. É, pra quem não sabe, turma. Esse é o esponinho, né, tem aí, meu? Estrelinha. Tá rolando um mato ali. E o coquinho do Zaque. Esse marronzinho com branco aí, ó. Tem essas garrotadas que chegou pra nós aí, ó. Essa semana. O resto da zona tá pro passar fora, turma. Tá tudo aí pastando agora. Tá difícil achar eles. Mas uma hora, né? Vai juntar isso tudo. Vai filmar pra vocês. Aqui é bom demais, gente. Tem coi-miocos, não. Viver no meio dos animais. É melhor que coi tem no mundo inteiro. Rita. Vem, vem, vem. Vem igual cachorrinho. Rita. Vem, vem. Aqui é a ração, aqui, ó. Moça presa. Aí, ração. Rita. Vem, 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 vem. Rita. Vem. Famosa Rita aí, gente. Famosa Rita. Tá correndo igual cachorrinho. Aqui, ó. Gente, que gracinha. Que gracinha. Vem igual cachorrinho. Vem, vem, vem. Tá gracinha, gente. Vem. Come aí, minha jovem. Gente, gente. É a mansinha toda vida. Gente, gracinha. Bom? Ela vem mesmo. Vem mesmo, hein, gracinha. Riquinha. Você vê, Rita. Você tá famosa, minha filha. Tá famosa. Está o de Kuik. Você fica famosa. É Kuik, não. Isso é Twitter. Twitter. É. É estranho, Twitter. É isso aí. Olha a carneira bonita, né? Olha, gente. Olha o que trem mais bonito. Hã? Olha que gracinha. A Rita ficou famosa no Kuik. Gente, gente. O que é isso? Olha lá, brigando por causa da comida. Gente, come com carinho pela comida. Tem pra todo mundo. Tem pra todo mundo. Gente, olha lá. Cuida pra agarrar a cabeça aí. Gostinha de aveia, né? Quem agarrou a cabeça, ela tá com barde. Aí, vai agarrar não, Rita. Gente, gente. E aí, mudando de lugar. Porque como é que ela vai comer num balde, gente? Três pessoas comendo num balde. O balde chegou até mais gente. Vamos ver. E aí? Gente, gente. Comer, comer. Comer, comer. E partamos gado aqui, ó. O Theodoro, o Miriboy. Gracinha. O Luiz, né? Não sei. Gracinha, gente. É a Rita. Bela Rita. Os carneiros. Tava rolando ali no mato ali. A Gacinha. Você também. E todo mundo daqui é Gacinha. Tá na hora de quê? Tá na hora de comer. Tá na hora de colocar uma comida pra eles, né? É. Também tô com fome, senhor. Eu também tô com fome. Esse é hot? Garrote. Os garrotados aí, ó. E os vacuos aí também. Os vacuos, isso. E o Coquim tá lá atrás. Vamos, minha filha. Aí, gracinha, gente. Lá atrás aqui. O... Como é que chama? O Estrela. A gente vai caçar um rumo. É, vamos tratar. E tem que fazer... Caçar uma marmita, né? Tem que tratar nós também, ué. Tem que traçar uma marmita pra nós. É, e... Gacinha. Galera, eu acabei de terminar a minha aula aqui. Vocês têm que estudar sempre. Minha professora Medininha aqui, ó. Que me ensinou a estudar. E vocês têm que estudar também. Eu sou alegria. Sinto a dia. Galera, eu ganhei aqui que eu ganhei umas coisas. Eu cheguei a dar mais numa loja. Aqui, ó. Qual o tricavolo? Cheguei a dar mais nas coisas. Aqui, ó. Vem copo pra beber coca preta. Vem... Tamás. E muito obrigado. Só alegria. Sempre o dia. A calça, olha. Que trem mais bonito. Camisa. Olha, gente. Aqui tem mais lindo. Ré. Tem mó... Vem cheio de coisa linda. E muito obrigado a vocês que mandou essas coisas aqui. Obrigado a vocês também. A loja já aberti. Desabraço pra vocês. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado a vocês também. Só alegria. Sempre o dia. É, turma. Acabei de almoçar. Aí já viu, né? Bate aquela lomba. Aqui que tá na hora. Fazer o quilinho de almoça. E quem que tá comigo? Hã? Jade Barbosa Lima, minha jovem. Ai... Boa noite pra vocês, não. Galerinha. Desculpa, tá tudo assim. Acabei de gravar um vídeo com o Mendoim, né, meu filho? Tá bom. Ai, que que é isso, meu filho? Ai, você tá pesado demais, rapaz? E aí, moça? Cacinha da Manu, gente. Como é que você tá, minha filha? Pera aí, acabei de gravar um vídeo com o Mendoim. Eu sendo mamãe dele. Como a gente sempre faz. Olha o estilo da mãe, gente. Que vergonha. Mas, ó. Vai ficar muito top. A gente não vai postar hoje. Porque eu tenho que digitar os vídeos ainda. Mas espero que vocês gostem, viu? Foi com amor e carinho. Amor de mãe e filho. Pensa. Ai, gente. Olha o estilo lá, é. Muita gente pediu também o parecer de mãe vestindo nos stores. E aí, o que vocês acharam? Gostou? Ficou bom? Ficou uma mãezona, não? A cara do Mendoim, né? Fala, Mendoim. Gostaram? Ficou bom? Bom dia, turma. Deus abençoe. Não há três horas da tarde. Que vergonha, gente. Não tô acreditando em um trem desse, não. Será mesmo? Não vou contar que pregar a mão na orelha do meu galo. Não encantou? Gente, vocês vão me desculpar? Mas aqui, ó. Ele tá na grama, é bom demais, hein, filho. Doido. Ah, nem isso aqui não tem preço, não, gente. Lá mesmo, eu quase não tenho rinite, né? Quase não passo mal toda noite, falta de ar. Mas tá bom. Doido. Não, gente. Tem informação nessa história não, pra pular. Acordei. Good vibe hoje, viu? Quero fazer nada. Só quero ficar no meio do mato. Respirando. Obviamente, né? Porque o ser humano necessita de respirar. E fazer nada. Não pensar em nada. Nada. Ficar procrastinado no meio do mato. Tem coisa melhor do que se você sentir o contato com a natureza, né? Literalmente falando. Calça furada. Quando o vento, a gente... A sensação, assim, tão boa de... Contato com a natureza, né? E lá vem ele, moiado. Ah, não, 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 não. Não põe em mim, não. Pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Chegou meu companheiro. Tudo bom. Ela tava no Rio, né? Pescou, pelo menos. Nenhum peixinho? Não, tá com barro de peixe mesmo. Deve ter mordido uns peixes. Vamos ter amigo aí nesse aqui, ó. Tô aqui na rede, tomando um cafezinho. E é só pedir. Toca aquela pra mim. Como é que eu posso ser amigo de Altan também? Se ainda existe aqui comigo, tô... Aquela agora. Eu quero que risque meu nome dar. Esqueça o meu telefone e não me ligue mais. Porque já estou cansado de ser o remédio. Pra curar o seu tédio Quando seus amores vão lhe satisfar Nessa longa estrada da vida Vou correr e não posso parar Na esperança de ser campeã Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeã Galerinha, quem chegou aqui, ó. O Rizom aí, tava rindo aqui sem parar, ó. A galera de Paracatu aí, ó. Quem conhece esse cara aqui, ó. A praça de Paracatu. Aí, galerinha. Gustavo Pedroso, o doutor de Paracatu. Você tá bom, meu filho? Fiz, eu preciso dar uma receita pro... É o prexite. É receita, não, filho. Eu preciso de um testado médico. Não, mentira. É receita prexite. É. Ainda falta um carro. Não, eu preciso de uma enxaga. Parquedinho, eu vou voltar lá, viu? Ele tem enxaga também. Bom dia, galerinha. Como é que você está? Só alegria? Ótimo dia pra vocês. Deus abençoe cada um, hein? Cestou, mas não cestarei. E quem que dorme no dia comigo? Jade. E aí, minha jovem? Dormiu bem? Passou a noite bem? Dormiu, né? Tá bom. É isso mesmo. Já vai que dá bom diminuir. Ô, meu jovem! Cê tá bom, meu filho? Acordou agora? Bom, tá tarde, já é meio-dia. Aparece. Ó, meu filho, apareceu? Eu tô bom e bonito, hein, você? Mentiroso também, hein? Milagro acordar soido, hein? É mentira. Pintitinho, mas mentiroso, hein? Vamos pra lida? Vambora, valida? As galas estão te esperando aí, ó. Então, vambora, então? Vambora, então? Então, vambora. Bom dia, galera. Será que é um ótimo dia pra vocês? Tudo bom e desbençoe a vida. Você vê que dia mais lindo? Alvo! Bom? Bom, meu jovem? Bom? Mentiroso. Mentiroso também, hein? É. Vim lá acordar soido, hein? Ó, filho, acordou disso, hein? É mentira. Pintitinho é mentiroso. Você que é mentiroso. Ô! Ahn. Vambora? Vambora. Vambora, valida? Vambora. As galinhas estão esperando aí, já. Vambora, te esperando aí, ó. Aí, ó. Olha a minha filha. Hã? Vambora, então? Vambora. Vambora. Tô aqui em perdões. Vim aqui no banco aqui, resolvi uns probleminhos. Eu cheguei aqui, era seis horas da manhã, né? Então, tô agora aqui agarrado. Gente, gente. Mexa com o banco, não é fácil, não. Eu tenho. Ô, gente. Pra quem quer ir no banco, eu vou falar uma verdade pra vocês. Vocês tiram aí um dia de folga, tiram as férias e fica por conta, porque não tem base, não. Nosso Deus. Gente, gente. Mas só alegria, né? No final dá tudo certo. É, bora pra lida, então? Bora. Aí, ó. Minha linda tá chamando, tá vendo? E aí, meu filho? Você tá bom, meu filho? Você tá chique demais, velho? E essa fivela nova, hein, meu filho? Deixa eu ver. Dança, dança, vai. Ah. Que cinturado, hein? Bora pra lida, meu filho? Bora. Vambora? Ó, Jade, minha jovem. Cuide da casa aí, viu? Vambora pra... Ih, peguei, filho. É, turma, o negócio é fazer um negócio diferente. Tá com saudade, já. Andar de cavalo. Né, meu jovem? Ó, meu filho, seu cavalo tá pronto aí? Tá, tá. Né? Tá, tá. Tá ficando pronto? Como você não vai ajudar, não? Ah, espertinho, hein? Aí, branquinho, vambora, então, meu filho? Vou levar ela simbora na garupa, na delçada. Eu, meu cavalo... E aí, grêmio, saudável que eu tava estranho, hein, gente? Ah, vai ser bão. Ah, o Murinha perguntou aí, ó. Essa cabeçada aqui, esse cavalo aqui, é alpaca assim, viu, gente? Meu cavalo pangaré, por nome de companheiro, o seu trote é meio duro, mas tem um bom estradeiro, devagar se vai ao longo... Carinho, ó, já fiz minha atividade, agora eu tenho que ir palido, ó. Pião bruto não para, coi... Hum, cheio da massa. Ah, tchê, 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 bora lá. Galera, o cavalo meu tá... E adora não, jovem, que garcinha. Gente, gente, pode dar uma foto no C? Tá pronto, meu filho? Tá, vai. Vamos embora? Bora. Meu filho, bora, com Deus. Ser pião de ouro e modão, meu violão, não deixo não, não deixo não. Cargar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não. Mora aqui no lugar distante, para juntar meu gado eu preciso do meu barrante. Mora aqui noite que tem alegria, mora aqui noite que canta sobre enviar, mora aqui noite que canta bem te vi. Pra quem não me conhece, meu nome é Mendoão, tchê, tchê. Bom dia, turma, Deus abençoe. Sexta-feira, dia de... Muita oração, né, filho? Bom dia, tudo bom? Gente, recorde. Hoje eu acordei três horas, hoje eu acordei duas e meia. Viva. Cês tá bom ou cês não tá bom? Bande de palhaço. É que eu tô aqui tentando vencer meu medo de galinha, não tenho medo de galinha. Eu fico aqui só dessa parte pra fora. Você é goiano e não tem medo de galinha? Sou, hein. Eu sei embutina, inclusive. Não, pode entrar. Não, não quer não. Não, pode entrar. Me ajuda a tratar das galinhas. É hoje que eu ia perder o medo. Eu não vou perder medo de nada, não. Sai, pôs, pára. Vem cá. Vem cá, sonho. Não, por favor, me ajuda a tratar das galinhas. Hungria, vem cá também. Não, não tem nada bonito ali. Não, não tem nada bonito ali. Por que você tem trauma? É pequenininho. Tinha uns 14 anos e a galinha me pincou. Pincou? Pincou. Ah, onde? Aqui, né? O braço, a perna. Nossa, a galinha fez isso aqui com você? Não, isso aqui não. Isso aqui foi uma... Um barco. Arrumei. O caqui, pode ir lá, gente. Não, você vai tratando as galinhas. O galinha é muito perto aqui de mim. Os seis dois é tratando as galinhas. Tem galinha muito perto aqui de mim. Vem cá, entra. Queria muito tirar uma dúvida contigo, porque tem umas galinhas que estão lá em cima, né? Quando elas botam o ovo, não quebra, não? Não, não, parou. Você assusta as galinhas. Pega o Mi. Pode lá também pegar o Mi. Deixa ele, meu. Não, pode ir lá. Não, tem galinha aqui dentro aqui, vai sair um pau. O carro mesmo. Ó, briga. Ô, bomba. Trauma. Ai. Quase que eu caio. Ah, e o que eu faço? Agora você faz titi, titi, titi. Joga e titi, titi. Não, tem que fazer isso com a boca. Não, pera aí, irmão. Joga no chão primeiro, né? É. Hoje que joga, né? Joga aí no chão. Tá bom. Vocês vão te ver na hora que eu jogar também, viu? Titi, 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 titi Ai, mansa que tem aqui. Cês já viram o galo rebaixado? Um dia eu vi, o miserocadete e fiz o pedido. Creio, fui atendido. Era só um menino. Ficando com os amigos. Mas essa aqui, que... O que, o que, o que, o que, o que? Galinho assim, ó. Fica olhando uma pra outra, conversando entre si. Olhando o cachorro. Aí falam assim, ó. Raimundo, se não tivesse essa cerca aqui, nós tivéssemos lascados. O cavalo, ele ia entrar pra cá, rapaz. Vem cá, que cês dois vão soltar meus patos. Não, vou nada. Vai. Fala aqui. Pode ir. Olha lá, ó. Um dia eu vi, o miserocadete e fiz o pedido. Creio, fui atendido. Era só um menino. Pato é galinho, não. Calma, tio. Calma, tio. Esse aqui, peste. Oi, esses patos eu ganhei de seguidor. Um é meu, outro é do Isaac. O petitinho é do minduim. Nossa, malambra aqui minha... Tudo de cocô, olha. Tô falando na camisa, tô falando na camisa. Olha só, cara. Ih, mano, fica bem pra nós ali. Nossa senhora, eu creio em Deus Pai, gente. Olha, isso tá comigo de vocês. Ó, o sol tá dentro da W, hein? Vamos ver a reação deles. Eles já tinham nadado? Nunca. Nossa. Primeira vez. Primeiro banho. Vamos lá. Já nasce sabendo nadar, que doideira. Doideira, cara. Olha o cavalo ali, querendo entrar. Deixa eu nadar também, deixa eu nadar também. Na vai, isso. Gente, seguidor. Gente, vocês ficam com vontade, que vocês vão me dar mais bicho. Eu gosto de mais bicho. Eu não tinha pato. Agora tem dois. Um é do minduim, né? Vou roubar ele. Vou não. Eu não sabia que dava em árvore de galinha, não, mãe. Que pé é esse aqui? Paciência. Olha lá. O gancho estranhando isso. Os patos. Tem base? Você viu que o gancho tocou esse da água, né? Não chega perto da água deles. É os ganchos de quebrada, nunca vi igual. Esse aqui é o quê? Pega um pato, pega um pato. Pato, pega um pato. Pato, faz liso pegar de pato. Gente, não tem nenhum pato ali. Ele tem gancho e marreco. Caralho, que doideira. Mesma coisa pra mim. Mesma coisa pra você, né? Olha, olha. Ah, certinho. Te deu um pau de conhecimento. Um dia eu vi. Vamos ver, sei lá, cadê? Te fiz um pedido. Que eu fui atendido. Ela vai pra volta o barão de novo. E muita gente perguntou, cadê o Fusquinha? Né, vai de quê? Do meu Fusca. Ah, o Fuscão aí, gente. Como é que ele tá bonito? Não é ideia geral no Fuscão, né, meu filho? Aí você vê. Trocando bateria. A bateria agora é nova. Ainda é pepino, mas não. Bateria nova. Deu uma geral nele, tá limpinha. Aí você vê. Ó, meu filho. Eu vou comprar esse Fusco da C. Você quer vender esse Fusco pra mim? Ó, eu vendo por 50 mil. 50 mil? É, a buzinha tá pegando direita. E é possível ver. Olha lá, aqui a buzinha tá pegando direita. Opa! Aqui. É, mas tá bonito mesmo, hein? Olha aqui. Banco de couro. O teto lisinho. Tem que ter airbag aí, ó. Airbag lá, airbag. Esse trem. É, ué. Ó, esse trem que é lindo, mas é airbag. Sabe o que é isso? É. Maior banda de reggae que existe no mundo. Galera, eu tô passando aqui agora aqui. É sério agora o pedido que eu quero fazer pra vocês. Vocês sabem do Rafa, né? O Rafinha tem a doença AMI. Então eu tô passando aqui pra pedir a vocês. De coração mesmo. Quem puder, ajude. Ele precisa arrumar os 12 milhões de reais. E até onde que eu sei, parece que ele conseguiu até 4 milhões. Não é maior banda de sangue. É reggae mesmo. Mas aqui, eu vou comprar esse fusco de vocês. Você vai ver, você vai deixar ele à venda? Tem um Lamborghini aqui ainda, aqui. É da Ferrari, ó. É da Ferrari, tá vendo? Fusco amarelo da Ferrari. Hoje eu vou levar pra roça do Gustavo de Fusca. Ai, que trem mais lindo. É meu, mas do meu vô, mas eu gosto muito. Meu filho, até quem arrumou o Fusca, hein? Arrumou a bateria. E olha como é que tá limpinho. Tá limpinho, ó. Ai, que trem mais limpo. Tem um geral nele. Olha como é que o Fusquinho tá bonito. E o bala, meu filho, aí que não tá até do dentro, limpo. Limpinho, ó. Não, não tá não, Fusco. É, se eu pisei agora, né? Olha o seu painel, olha o painel. Espera aí, mostra a sola do seu pé. Aí. Me tira que nem tá sujo. Olha o que você vem aqui. Limpinho. Gente, tá limpinho. Bambu de couro. Peraí, deu ver. Airbag. Deve ver essa boludinha que eu tô pegando. Segura aqui pra mim, Fê. A porteira, hein? A porteira, a porta. É. Galera, bora ir embora pra roça. Hoje tem a festa do breque, hein? Tá acompanhando aí. E o que vocês acharam da minha roupa? Ficou bom? Olha isso aí, vê. Sapatênis. Uma calça larga. Um cinto bem apertado na barriga. Essa camisa aqui, ó. Eu lembro que o Roberto tá usando essa aqui na época. Galera, bora pra roça, então. Pega o amendoim aqui na cadeira do lado. Tem que buscar o Fusquinha. Aí, ô, Fusca. Olha o bichão aí, gente. O amarelão tá na área, hein? Bora com Deus, então. Opa, arranhou a marcha aqui. Errei a marcha. Primeira vez que eu ia arrumar no Fusca. Olha esse estilo aqui. Meu Deus do céu. Que que é isso? Uma botinha de cada pé. E esse cabelinho, hein, minha filha? Que que é isso aí? Bombinha? Não, não. Tá vendo a missão? Ah, não, gente. Fés boa. Eu passei essa brega de cabelinho mais cheio, né? Bora passar essa brega, ó. Camina, pegar um frango e vai embora. Mas, ô mulher, você é linda. A mais linda das vós lindas. Igual a você não tem. Uma linda morena que era um perigo. Foi só tocar um chão de oferecer pra ela. Seu mesmo palco foi cantar comigo. Foi só tocar um chão de oferecer. Onde é essa que eu engorgo? Onde é a fortuna? Uuuh. Segura, meu Deus do céu. Olha o menino da fortuna. Era a Pamonha Pamonha? É A minha do interior Falou bem apertado, o povo improvisado E não aguardava o peso do cantor Foi lá naquele baile que eu não conheci Uma linda morena que era um perigo Tô pedido que a porteira se abrir Lá vou eu, pode crer que eu vou Alegria, alegria O Napa pincel e pino bumbum Salvei da cacipinha, rapaz Tá de brincadeira, moço Tá de brincadeira Vou mostrar um pouquinho pra vocês de como tá aqui A turma tá aqui, jogando truco Aqui criança não vai jogar truco não, viu? Você tá aí? Você tá bom? Tá bom, né? Aqui tem um banheiro Banheiro de mulher aqui Coitada da friagem Aqui nós tem um, não sei o que que é Tem o nosso barman aqui, você tá bom? O que? Tudo na paz De onde você veio? Você veio? Quem trouxe isso aqui? Quem? Meu Deus do céu Então tá bom Nossa senhora Mais pra frente fica os banheiros dos homens Certo? Nossa gente, que friagem Só incomodado com o negócio aqui Não sei o que que tá acontecendo Não sei quem convidou esse rapaz aqui não Boa noite, gente Agradecer primeiramente o apoio da polícia militar Pessoal do fundo, por favor, pare de brigar Pessoal do fundo, por favor, pare de brigar Pessoal do fundo, vai nele, gente Agradecer também o pessoal do Camarote E também o meu fã clube E também obrigado pelo apoio Cana Verde em Minas Gerais Um abraço pro nosso barman também Agradecer primeiramente a Deus e a Prefeitura de Cana Verde Que bonito, olha o céu, que bonito Olha que bonito o céu Que festa maravilhosa, hein Agora com vocês, Geraldo do Tecrado Que festa maravilhosa O palco é teu Boa noite, galera Boa noite É na sala da bota É na palma da mão É na sala da bota É na palma da mão Onde o sorriso da cara Vão embora sorrida É na sala da bota É na palma da mão É na sala da bota Onde o sorriso da cara Vão embora sorrida Quero ouvir assim Solte o grito da garim É na palma da mão É na palma da mão Onde o sorriso da cara Quero amor, quero festa, quero paz Quero a livre, a rabá Vou dar a paixão pra fora Vou lá no meio da solidão Essa mulher lhe arrumou meu coração Essa mulher lhe arrumou meu coração Eu tô doitão, eu tô doitão Eu tô doitão Eu tô doitão Tô doitão, eu tô doitão Obrigado, viu? Jade, vem tomar café Vou agora no bar aqui ver se tem uma coquinha preta Ó meu filho Tem uma coquinha preta aí? Tem não, mas tem café e leite Café e leite? Dá um cafezinho então? Esse aqui é tudo bom? Isso é Aí sofre o menino mesmo Faz sentido a Cacau entregar o brinquedo Porque ela já é do camarão Dá uma levante demais Devolve! Já não, ninguém Ó, vamos beber um trem lá Beber, tô com o que? Bora, você vai te pedir a beber o quê? Ué, não tem que ter não, vamos ver que ter Vambora Não, peraí, não Mostra na faca Que que é aí, primo? É só pra contar a goiabada, amor Ah, tá Só pra contar a goiabada, senhor Ah, tá bom, tá bom O que que você tem para beber aí de bom? Aqui a gente tem o chá de cevada Que que é isso? Chá de cana E se não aguentar, pode misturar com leite Ah E tem a goiabadinha especial De quê? Com todo o meu amor e sabor Eu quero isso aí, oi Como é que é? Não, não Sem vergonha Que nojo Que harmonia? O que é, rapaz? Fosse pra mim, eu ia meter isso aqui na tua cabeça Que harmonia Louco, harmonia É meu amor Como é que é? É meu amor Mas que amor porco que você tem, hein? Amor babado? Que nojo, não Nunca mais eu volto aqui Nunca mais eu volto Tá louco? Nunca mais Olha que loucura Que nojo Pode desperdiçar, não Par de bobito, vamos lá Vou pagar um trem pra você beber Vamos lá Não adianta Cabe isso por minha mão Não, vamos lá Café fraco Quero um cafezinho só, tem não? Cafézinho Tem cafezinho? Café? Café? Tá tirando com a minha cara? Eu vou que... Café, pra ele Nossa senhora Inimigo Quer que eu abri, irmão? Ô, eu... O dedinho O dedinho tem que estar me incomodando, hein? Nossa, calma aí Não precisa fazer assim com o dedo, não Nossa, queimou o YouTube Nossa, mas que... Gente, deixa eu ver Que tanto de anel você tem no dedo? Dá um Dá um anel seu Uma cervejinha pra mim Mas deixa minha irmã ficar sabendo Desculpa Põe estando direito Bota aqui Aí, tá bom, tá bom, tá bom Ô, Nagrara Tinha uma foto comigo Rapaz, na moral, por favor Tinha uma foto comigo Por favor, por favor Tinha uma foto comigo Vou passar no Fã-Clube, tá? Não, dois, três Você viu o pai assim? O que que pai? O que que você vai ver é o meu filho? Por favor, só mais uma foto Por favor, tinha uma foto comigo Só mais uma Obrigado Nossa senhora Tinha uma foto com o seu tédio Quando os seus amores Não me satisfam Cansei de ser o seu palhaço Tinha um amor Amor tão bonito Aqueles que matam O sabor de saudade Meu ex-amor Tá gostando da festa? Cadê todo mundo, gente? Cadê todo mundo nessa festa, gente? Não tá esse doido aqui Ô, primo Ô, primo Ó, primo Cadê o povo da festa? O que que tá acontecendo aí? O que que tá acontecendo aí? O que que tá acontecendo? Banheiro, filho Não vem por na fila não Fila lá Aqui atrás aqui, ó Atrás aqui, ó Ô, gente, deixa o menino na frente, gente Ô, menduim, vai lá na frente, bobo Quem quiser ir pedir alguma música É só comprar bilhete ali, entendeu? É Aí o lucro vai ficar tudo pra mim mesmo Comprou? O que que tá acontecendo aí? O que que tá acontecendo aí? Kika Fortão Vamos lá, então Ô, primo Ô, primo Pedido de música aqui, ó Uma dúzia de ovo Um quilo de farinha? Que isso? Não, não Foi errado Foi errado Não é isso que não Nossa senhora Que receita Bom, acho que eu tô na criança E eu errei Pegar a certa, vai Pegar a certa Pegar a certa Opa Um pedido de música Vamos entender a galera aqui Kika Fortão Kika o quê? Kika Fortão Não, não Esse aqui é do heterotópico Tá errado também Esse aqui não toca aqui não Agora dá certo Agora dá certo Eu conferi Eu conferi já Epa Então tem um pedido de música aqui Então aí Paula Tejano pediu aí Nessa longa estrada da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ser aquilo que vem Põeirão 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 Põe seu pé Nessa longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Onde tem gente metida Que fica no camarote Metideza Gente, que fumação que é esse aqui? Acho que é ele lá O telé... O primo O indecente O indecente Gente, olha isso aqui Agradecer mais uma vez O apoio da Polícia Militar E da prevenciente Tânia Rio de Janeiro Minas Gerais O bar Para o pô De fumar Ninguém tá aguentando Mais esse cheiro O som está falhando Alô Som Som Testando som Lindo E agora vai começar O concurso do Brega Já ganhou Já ganhou Já ganhou Já ganhou Já ganhou Quem ganhar Quem ganhar Vai concorrer ao Step da Pampa Eu voto que o amendoim Vai ganhar Obrigado, obrigado Três cerveja Bebeu cerveja só E... Goiabada Não pedi goiabada não Cinco goiabada Tá onde? Já falta comigo Vai toda hora Vai Beleza E eu tá goiabada Eu não pedi goiabada também não Entendeu? Você tá confundindo as pessoas Aqui ó Eu comi cinco goiabas É onde rapaz? Você tá doido? Que que é isso aqui? Chá de leite? Chá de leite? Não existe chá de leite não Louco Chá de chá Chá de chá Eu não vou pagar Eu não vou pagar Eu não vou pagar também Eu posso dar uma saideira? A saideira? Toque em grace Saideira pra nós Toque em grace Tá caindo A treza do pedido então Oi galera Aê Uuuu 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 Então o que a gente tá fazendo aqui rapaz? O que a gente tá fazendo aqui? Pra trabalhar rapaz Não tô brincando tô brincando Tá caindo Foda Foda Eu tô brincando porque Freud trepou demais Uuuu 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 Deixa eu ver esse copo seu Toda hora eu tô com esse copo na mão Até agora Tem vergonha não? Ô Tira a foto comigo Ah não rapaz Eu não Agradecer mais uma vez a presença da polícia militar E a prefeitura de Cana Vieira E agradecer também o Geraldo dos Tegrados Uma salva de pala pro Geraldo dos Tegrados Estamos encerrando aqui então com fogos de artifício A nossa festa do brega Uuuu Ele tá com medo Ele tá com medo Uuuu 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 E festa maravilhosa Tá muito bonito Cara Gostou Esse pelo de carneiro Eu já consigo arrumar a namorada Vai tá Vai depim Você tem a mão também Quer ele Tá bom Uuuu 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 Eu tô com a espinha na tela Uuuu Nossa Eu vou falar nada Tá bom Tá combinado Tá pegando mesmo É acho que eu comi nada assim tá Obrigado Boa noite meu filho Boa noite meu filho Boa noite meu filho Até amanhã Até amanhã Falou Tá melhor belíssimo Começando a gostar Boa noite meu filho Ó, muita gente perguntando no meu cabelo aí. Vou confessar, não tomei banho, tá cheio de atrapalhadinha. Eu falo no trem pra vocês, ter amigo Goiano é bom, mas às vezes é muito ruim, eu tô querendo dormir. Ah, não, cala a boca, Goiano! Olha que palhaçada que é assim, gente, eu tô querendo dormir, vocês não tem um pico de consideração, vocês estão na minha casa. A vontade minha, fia, três caras de piqui na boca de cada um pra ver se escaram essa boca. Dá paciência. Eu tô falando mal, essa é boa. Agora eu deitei mesmo e vi ver se tem base no trem D, gente. O que foi, sou? Vai dormir do meu lado. E isso porque eu tenho rinite, hein? Imagina se eu não tivesse. Tchau. Tchau. Obrigado.